A história completa de Jojo Stone Ocean Esse é o vídeo mais trabalhoso da história desse canal, sem dúvidas. Hoje vocês vão acompanhar a história completa do mangá da parte 6 de Jojo, Stone Ocean. Esse vídeo vai contar a história de Stone Ocean do começo ao fim. Esse resumo vai fazer você entender completamente a história de Jolene Kujo e a história final do primeiro universo de Jojo. Se prepare, as emoções vão ser intensas. E se prepare também para uma das histórias mais premiadas de Hirohiko Araki. Uma pergunta, você gostaria de desenhar como Araki ou qualquer outro mangacá do mundo? Aprender um método para desenhar os seus personagens de anime favoritos de forma fácil? Pois eu apresento a vocês o método fanart. O melhor método para desenhar anime na internet. Gente, o método fanart não é um simples métodozinho. A maioria das pessoas que estuda esse método aprende a desenhar animes bem rápido. Rapidão, num tempo recorde. Mas não é fórmula mágica não. Precisa se dedicar e estudar. Para acessar esse método perfeito, é só clicar no link da descrição e no comentário fixado. Método fanart. A arte do mangá na ponta do seu lápis. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo LIS. Like, inscrição e sininho. Deixa o ouro 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 nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos superpoderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, arroba Otto Anisson. E você tá no canal Jojo 99. CAPÍTULO 1 Dia 28 de outubro. Uma mulher parada na chuva, no meio da estrada, enquanto observa um homem morto na sua frente. Jolene estava na prisão, se debatendo de vergonha por ter sido vista por um guarda, enquanto estava dando aquela aliviada. Enquanto outras detentas riam da cara dela, os guardas chamam Jolene e a detenta 29 para avisar que elas foram transferidas para outra prisão. Jolene estava conversando com seu advogado. Ele diz que ela será enviada para Green Dolphin Street, para receber a sua punição. E mostra para ela algumas coisas que sua mãe enviou. Entre essas coisas, havia um pingente que seu pai deu para sua mãe quando se separaram. Jolene acaba espetando seu dedo nesse pingente, o que faz seu dedo sangrar descontroladamente. Também diz que seu pai está na África, e por isso não poderá ajudá-la. Ela diz que ele não viria de forma alguma, e joga o pingente fora. Enquanto estava sendo transferida, Jolene descobre que o nome da outra detenta é Hermes Costello, que explica para Jolene que ela vai precisar de no mínimo 200 dólares para conseguir sobreviver na prisão. E Jolene pergunta onde ele escondeu esse dinheiro. Hermes conta que esconde nos seios através de uma cicatriz. Os guardas levam Jolene para fora do carro, mas ela consegue ouvir tudo o que acontece lá dentro. Hermes estava sendo espancada por guardas, que estavam tentando tomar o seu dinheiro. E Jolene percebe um fio saindo da sua mão direto para o carro. Algo que só ela é capaz de ver. Os guardas tentam tomar o dinheiro dos seios da Aeros, mas Jolene usa sua corda para arrancar a orelha de um deles. Os fios voltam para sua mão junto com uma nota de 20. Jolene não sabe como fez aquilo, mas sabe que tem a ver com o pingente de seu pai. Capítulo 2 – Stone Ocean Parte 2 O capítulo começa em um flashback. Jolene e seu namorado estavam conversando enquanto dirigiam o carro. Mas eles se distraem no meio da conversa e acabam atropelando um pedestre. Mas Romeu convence Jolene a esconder o corpo. Poucos dias depois, a casa de Jolene é invadida e ela é levada para a cadeia. Voltando para a atualidade, Jolene e seu advogado estão conversando sobre o caso. Ele diz que Romeu contou para a polícia que no dia do acidente, seu carro havia sido roubado por Jolene. O advogado sugere que ela aceite um acordo onde ela confessa o crime e é apenas condenada por furto. Mas no julgamento, é mostrado que tudo isso era uma armação e Jolene é condenada a 15 anos de cadeia. Capítulo 3 – Stone Ocean Parte 3 Jolene está sendo revistada para entrar na prisão, mas enquanto isso, ela vê seu advogado conversando com o guarda. O guarda diz a ele que Jolene deixou um bilhete. O advogado pega o bilhete e vai embora. No carro, o homem lê o bilhete que Jolene deixou. Você está se sentindo confortável agora? Isso não vai demorar muito. Eu vou te achar mais cedo ou mais tarde. De repente, as cordas de barbante começam a apertar seu pescoço, ele se desespera e seu carro bate em um muro. Jolene está começando a entender o significado do amuleto que seu pai deu. E ao mesmo tempo, vemos que alguma outra detenta achou o amuleto e o jogou fora. Capítulo 4 – Prisioneira Jolene Kujo Jolene estava na fila para cortar seu cabelo, mas ela suborna o homem para manter seu cabelo sem precisar cortar. O gerente da prisão, junto com o fantoche de jacaré e sua mão, explica as regras da prisão. Elas podem andar livremente pelas áreas designadas. Podem também usar o telefone e até ler livros. Quando estava indo para a cela, Jolene usou suas cordas para roubar a caneta de metal do gerente. Ao entrar na cela, Jolene conhece Gess e vai para a cama de baixo na beliche. Gess ataca. Jolene explica que viu as coisas dela na cama de cima. Então achou que a cama de baixo estava livre. Ela vê o amuleto do pai nas costas de Gess e insiste para pegar de volta, dizendo que haveria uma foto dos pais dela lá dentro. Mas Gess diz que só vai devolver por 200 dólares. Mas algo toma a atenção de Jolene. Ela vê que a cabeça do papagaio de Gess saiu e do corpo saíram mãos humanas para pegar comida. Capítulo 5 – Prisioneira Jolene Kujo Part 2 Jolene é acordada por Gess, que estava se desculpando pela noite anterior. Ela diz que estava nervosa e por isso que ela agiu daquele jeito. Em seguida, mostra o amuleto para a Jolene e mostra para ela que não havia nada dentro dele. Ela insiste para que Jolene desculpe ela. Mas a Jolene é legal. Ela diz que a culpa foi dela por não conhecer as regras da prisão. Elas se acertam e decidem ser amigas. Elas vão para o café da manhã, mas as roupas de Jolene estavam encharcadas de água suja. Então, Gess sai na frente. Ao chegar no refeitório, a cozinheira diz que já não tem mais nada. Ela diz que pelo fato da Jolene ter se atrasado, tinha sobrado mais nada para ela comer. Em seguida, Jolene vê Gess jogando os restos de sua comida fora e pergunta por que ela tem dois de cada. Ela pergunta a Jolene por que ela se atrasou e depois diz que derrubou acidentalmente a roupa dela na água suja. E Jolene em seguida vê a foto dos seus pais no chão, perto da lixeira. Gess estava com seu papagaio, forçando mesmo a dizer eu te amo em troca de comida. Ela fica histérica de felicidade e diz que agora ele terá que voar do braço dela para o seu dedo. O pássaro segue sua ordem, mas ele produz um som diferente de um papagaio. Ela fica completamente enfurecida e sofoca ele com suas mãos. Gess sente algo voando em sua direção e esconde o pássaro por não ver nada. Ela volta para o pássaro e percebe que no lugar dele havia uma banana. Jolene no corredor de cima está puxando o pássaro com seus fios. Ao pegar o pássaro, vê algo de errado e diz que o amuleto deu algum poder para Gess. Ao tirar a cabeça do papagaio, membros ensanguentados saem de dentro do papagaio. Capítulo 6 – Prisioneira Jolene Kujo Part 3 Jolene está completamente confusa e para piorar, ela percebe que encolheu até o tamanho do pássaro. E Gess a captura e a leva para a cela, jogando ela em cima da mesa. Gess diz para Jolene que elas ficaram presas por muito tempo e que não faz ideia de como adquiriu a habilidade de encolher pessoas. Mas conseguiu dominar isso bem raro. Ela sugere que as duas escapem da prisão, porque Gess não era capaz de se encolher. Então ela explica para Jolene sobre como achar o centro de controle e abrir o portão principal. Gess joga para Jolene a carcaça de um rap e explica que o corpo dentro da roupa de papagaio era de um guarda que foi demitido. E todos achavam que ele estava em casa. Ela enfia o corpo da Jolene dentro da fantasia e joga livros em cima dela para ela treinar. Mas descobre que Jolene estava usando uma borracha para conseguir segurar os livros. Ela fica completamente transtornada, agindo como uma lunática. Acusa Jolene de querer acabar com o relacionamento delas. Mas de um momento para outro, ela diz que estava apenas brincando e que gosta do espírito de Jolene. Enquanto isso, Jolene está desesperada pensando alguma forma de conseguir se livrar dessa situação. 7. Google Dolls Gess diz para Jolene que todas as coisas devem ter um nome. E cita o famoso verso da Bíblia sobre Deus e o Verbo. E por isso, sua habilidade se chamaria Google Dolls. Ela explica para Jolene sobre como pretende escapar. E como isso vai demorar bastante tempo. Mas elas precisam verificar os corredores. Jolene pergunta para ela se elas realmente vão conseguir escapar. Mas ela fica furiosa porque Jolene não falou de um jeito fofo. Então Jolene muda seu tom de voz e pergunta com uma criança sobre o centro de controle. Gess fica pulando de alegria. E sinceramente, todos nós ficaríamos. Porque foi muito fofo. Mas em seguida, diz que é uma pergunta idiota. E que era o trabalho dela verificar. Jolene entra no corredor que dá na sala de controle. Enquanto pensa no que fazer. Ela não conseguiria sair da prisão sozinha. E também não pode ficar pequena para sempre. Mas Gess é abordada por um dos guardas. Que manda ela sair de perto do corredor. E Jolene se esconde debaixo de uma escrivaninha. Ela está pensando sobre como vai achar a sala de controle. Mas logo percebe que seu corpo está voltando a crescer. Os guardas se perguntam de onde está vindo esse som. Enquanto Jolene se desespera. Pensando no que fazer. Ela estava voltando ao tamanho original. E iria crescer no meio dos guardas da prisão. Os guardas decidem olhar para baixo da mesa. Mas ela usa suas cordas. Para derrubar café quente em um deles. E consegue escapar sem ser vista. Jolene está correndo desesperada. Para conseguir passar pelas grades. Antes de ficar grande demais. Mas logo surge um stand correndo atrás dela. Saindo de dentro do cadáver do rato. Capítulo 8. Stone Free. Ela chega nas grades. Mas está grande demais. Para conseguir passar. E Gugu Dolls arranha seu braço. Mas ela usa suas cordas. Para subir para outras grades. E conseguir passar por elas. Jolene percebe que essa criatura. Funciona da mesma forma que sua habilidade com cordas. Foi essa criatura. Que a encolheu. E que matou o homem dentro do pássaro. Mas ela não sabia. Que ficar longe. Iria enfraquecer essa habilidade. E agora essa criatura. Estava perseguindo ela. Por ter ficado dentro do cadáver do rato. Ela continua fugindo do stand. Mas dessa vez. Sua perna é atingida pelas garras. E ela se prende em uma das barras de ferro na parede. E como tudo pode ficar pior. Ela percebe que cresceu mais um pouco. E agora estava totalmente presa nas barras. Gugu Dolls consegue se agarrar em sua perna. E vai lentamente subindo pelo corpo de Jolene. E no momento que ele vai matá-la. Alguma coisa acerta o stand tão forte. Que ele abre uma cratera na parede. O stand se recompõe e mais uma vez tenta atacar. Mas novamente é atingido por um punho azul. Que estava sendo produzido por uma coda saindo do corpo de Jolene. E pela primeira vez. Podemos ver a manifestação física do stand de Jolene. E essa é com certeza uma das cenas mais épicas da história de Jojo. Capítulo 9. Stone Free Parte 2. Jolene segura Gugu Dolls com seu stand. E o força a gritar para que Gess apareça. Gess chega ferida. E implorando para que Jolene não a machuque mais. Jolene ordena que ela diminua seu tamanho. Para que ela possa passar pelas barras. Ao sair das barras. Ela fala para Gess devolver o amuleto. E pergunta quem vendeu isso para ela. Gess diz que quem vendeu foi Hermes Costello. E quando ela vai entregar o amuleto. Ela deixa cair propositalmente. E aproveita que Jolene se distraiu. Para deixar ela pequena. E a empurrar através das grades. Então começa a gritar. Para chamar a atenção dos guardas. Um dos guardas vê Jolene. E aperta o botão de alarme. Porque uma prisioneira estava tentando fugir. E corre para alertar os outros guardas. Jolene tenta escapar destruindo as grades. Mas não é forte o suficiente. E Gess comemora diabolicamente sua vitória. Jolene acerta um soco em cheio no rosto de Gess. E ela lembra do que ela disse. Sobre tudo precisar de um nome. E diz que o nome do seu stand. Será Stone Free. Por conta de seu desejo. De se libertar deste oceano de pedras. E com uma chuva de ora-ora. Ela dispara inúmeros golpes. Que deixam Gess completamente destroçada. Em seguida. Ela prende Gess em suas cordas. A diminuir para passar pelas grades. Mas dessa vez. No tamanho certo. Os guardas chegam até o corredor. Prontos para atirar. Mas dessa vez. Vem o corredor completamente vazio. Capítulo 10. Este é o capítulo simples. Nos é explicado sobre Stone Free. Este stand pode ir. Até onde a coda da Jolene alcança. Mas fica cada vez mais frágil. Ela pode acumular as cordas. E formar um corpo mais forte. Mas seu alcance é reduzido para 2 metros. Apesar de ser bem forte. Ele não é capaz de quebrar as barras. Para fugir da prisão. Jolene emprestou dinheiro. Para uma detenta fazer uma ligação. Logo percebe que isso foi uma péssima ideia. E ela causa um problema estomacal. Nessa mesma detenta. Para conseguir seu dinheiro de volta. Saindo da biblioteca. Ela se depara com um garotinho. Vestindo roupas de beisebol. Ele diz que ela vai ter visita amanhã. Mas que ela não pode ir. Capítulo 11. O visitante. O pivete desaparece. E uma guarda acerta duas porradas na Jolene. Por não ter soltado as barras quando ela mandou. No dia seguinte. Essa mesma guarda se desculpa com Jolene. E avisa que ela tem visitas. Pouco antes de chegar na sala. O garoto mais uma vez aparece do nada. Para avisá-la que algo ruim vai acontecer. Ao chegar na sala de visitas. Esperando encontrar sua mãe. Jolene vê um homem de costas. Alto e usando sobretudo. O homem se vira para ela. E Jolene se depara com Jotaro Kujo. E nenhum homem que tem a alma no corpo. Não gritou igual uma mocinha nessa cena. Ele pergunta daquele amuleto que sua mãe deu para ela. Jolene ataca a guarda da prisão com seu stand. E diz que se soubesse que era ele que estava esperando. Ela não teria ido. Ele diz que está desapontado. Mas que de qualquer forma. Ele está na prisão para tirar ela de lá. Capítulo 12. O visitante partidões. O capítulo começa com o prisioneiro tomando banho. Os quadros alternam entre o homem no banho. Que apesar de ser cego. Consegue detectar com precisão. Os movimentos dos detentos no pátio. E ao terminar seu banho. O guarda vai avisá-lo. Que chegou um visitante. Mas não era para ele. A cena troca para Jotaro conversando com Jolene. Ele mostra para ela uma foto do detento. Que tinha aparecido na página anterior. Ele se chama John Gallien. Esse detento tem catarata. Então ele é completamente cego. E foi esse homem. Que armou para que Jolene e Romeu. Atropelassem um gangster na rua. Jolene pergunta. Por que esse homem está caçando ela. E ele responde que é por ser sua filha. Que ele vai caçá-la incansavelmente. E que ele foi contratado. Pelo braço direito de tio Bran. Jolene se recusa a receber sua ajuda. E que vai embora. Porque precisa resolver outras coisas. Mas eles percebem que de repente. Surgiram cigarros na mesa. Que não estavam lá. Mas a Jolene não dá atenção. E ele se dirige para a porta. Jotaro percebe algo errado. E manda ela se afastar. Jotaro para o tempo. Mas vê que Jolene já havia usado seus fios. Para criar uma espécie de colete. Para se proteger de um tiro desferido por John Gallien. Capítulo 13. O Visitante Parte 3. Jotaro diz para ela apagar os cigarros. Porque é dessa forma. Que John Gallien vai saber a localização deles. E que pelo calibre da bala. Dá para perceber que ele está muito longe. Jolene pergunta. Como ele entrou com um rifle na prisão. E Jotaro explica. Que as peças de um rifle. Podem ser desmontadas. E levadas sem quem perceber. Também diz para Jolene. Que ele só pode parar o tempo por dois segundos. E que talvez não consiga protegê-la. Ela pergunta ao seu pai sobre o osso que ela recebeu. Ele explica que provavelmente é um osso artificial. Comum entre os jovens. E fica irritado. Porque não há uma questão relevante. E manda ela olhar para fora. Do lado de fora da sala. Havia um stand azul. Parecido com um chaveiro. Flutuando pelo local. Jolene tenta alcançar o stand com suas cotas. Mas o stand flutua na direção oposta. O que faz eles perceberem. Que o stand se move com a movimentação do ar. Mas o guarda atacado por Jolene. Se levanta. E o stand começa a ir na direção deles. O guarda tenta atacar Jolene. Jotaro para o tempo. E acerta um soco no guarda. Mas é atingido por um tiro. Já que não conseguia parar o tempo instantaneamente. Quando o tempo volta a correr. Jotaro explica para Jolene. Que o stand funciona. Como um satélite. Para detectar os movimentos. E quando ele atira. O stand impulsiona. E redireciona a bala. Para acertar seus alvos. Capítulo 14. O Visitante Parte 4. John Kelly A. Está em um dos corredores. De frente para uma janela. Ele desmonta sua bengala habilidosamente. E monta um rifle em questão de segundos. Com seu stand. Ele consegue perceber que Jolene. Está viva. Mas também percebe que ela está ferida. E diz que não importa onde ela vá. Ela estará na área de tiro dele. Jolene ativou o alarme de incêndio. Para fazer cair água na sala. E confundir o stand. Jotaro diz para ela esperar para atacar. Mas Jolene mais uma vez. Ouve a voz daquela criança. Que diz para ela chutar uma pedra. Embaixo do pilar. Jolene obedece. O que acaba revelando um túnel de ventilação. Mas apesar de ter uma saída. Jolene se recusa a ir. Pois ela não sabia se o menino estava em segurança. Já que provavelmente. John Kelly A. Estaria atrás dele. Jotaro insiste para que ela vá com ele. Mas ela insiste em achar John Kelly A. Antes que ele machuque o garoto. Capítulo 15. O Visitante Parte 5. John Kelly A. Realmente estava determinado a matar o garoto. Especificamente. Dentro de 15 segundos. Jolene basicamente ignorou tudo que Jotaro disse. E entrou em um túnel. Que encontrou nos corredores. Indo direto para os sistemas de tubulação da cadeia. Ela encontrou o garoto. Tentando entrar nos canos de esgoto. Mas um tiro disparado. Solta os pinos do cano. Que fica totalmente aberto. Jolene tenta usar a rede. Para salvar o garoto. Mas na verdade. O stand estava mirando em Jolene. Desde o começo. Ele atira. Mas apesar de todos os cálculos. Ele erra o disparo. Porque Jolene usou o vapor dos canos. Para alterar as camadas de ar do ambiente. Então ela prende seu stand na rede. E o destrói. Junto com a cara dele. Jolene tenta conversar com Iborio. Sobre o osso. E sobre como ele estava na prisão. Mas é interrompido. Quando ela pensa ver John Gallier. Escondido na sala dos tubos. Jotaro insiste. Que isso é impossível. Mas ela vê ele por cima de Jotaro. Que usa o vapor e a faísca. Para atiar fogo nele. Antes que ele pudesse atirar. Jolene começa a perceber muitas coisas estranhas. A primeira é que Jotaro. Jotaro não se lembrava de garoto nenhum. E que as feridas dele haviam sumido. Assim como as suas feridas também. Em seguida. Ela vê outro guarda desmaiado naquele lugar. Mas ele não estava ali antes. Então ela percebe que tudo aquilo não passou de uma alucinação. E esse tempo todo. Eles estavam dormindo cobertos por um líquido branco. E nunca saíram da sala de visitas. Capítulo 17. O visitante parte 7. Meu Deus. Esse arco não tem fim não? Jolene consegue acordar do coma. E acordar Jotaro junto. Mas dessa vez. Era uma alucinação. Na mente de Jotaro. Que ainda estava sendo acordado por Jolene. Depois de confirmar que dessa vez. Ele estava no mundo real. Sentando a mão na cara da Jolene. Eles saem pelo corredor. Capítulo 18. O visitante parte 8. É. Pelo visto o arco não tem fim mesmo. Nos corredores. Jolene tropeça em uma escada. Ela pensa que Jotaro estava preocupado com ela. Mas percebe que na verdade. Sua preocupação era com o pingente. Ela fica extremamente magoada. E joga o pingente para ele. Jolene percebe algo de errado. E o verdadeiro John Gallier aparece no corredor atirando em Jolene. Jotaro paralisa o tempo. Ele percebe que havia dois inimigos na verdade. E apesar de conseguir salvar Jolene. O outro stand remove dois discos de sua cabeça. Eu finalmente te peguei. Capítulo 19. O visitante parte final. Finalmente o fim. Jolene vê Jotaro parado e capaz de se mover. Ele diz para ela que está tudo bem. E que ela pode ir em frente. Dentro do pingente havia um comunicador. Que ela pode usar para falar com a fundação Espírito Algo. E apesar de nunca ter estado por perto. Ele sempre cuidou de Jolene. Jolene sabe que outro inimigo tirou algo dele. E não vai sozinha. John Gallier surge novamente. Mas seus ataques são inúteis contra Jolene. Ele tenta enganá-los fingindo se render. Mas Jolene desce a porrada na cara dele. E mostra que herdou o mesmo espírito de seu pai. Capítulo 20. Para não enrolar demais. Eu vou fazer um resumo bem breve. O corpo de Jotaro estava morrendo por ter seus discos de memória e alma tomados por Whitesnake. Então Jolene o envia para a fundação Speedwagon. E volta para a cadeia para recuperar os discos de seu pai. Aquele menino antes mencionado. Era filho de uma prisioneira morta por Whitesnake. E vive escondido na prisão desde então. Whitesnake mata John Gallier. Para que ninguém mais saiba sua identidade. Capítulo 1. O Kiss de Hermes. Hermes acorda na enfermaria da prisão sendo roubada por um faxineiro. Ela está relembrando de quando achou o pingente de Jolene. Mas acabou se ferindo com ele. E decidiu vender para Gass. Nessa mesma noite. Ela teve uma febre de 40 graus. Ela vê o adesivo em sua mão. E se lembra de já ter tirado esse adesivo antes. Em seguida. Vê que um de seus sapatos se duplicou. E o adesivo em sua mão. Tinha gerado um dedo a mais. Ao tirar o adesivo do dedo. O dedo a mais colidiu com o dedo indicador. E ela voltou a ter 5 dedos. Mas sentiu uma dor absurda. Ela percebe que o sapato na verdade não existe. É apenas uma réplica gerada pelo adesivo. E quando o adesivo é retirado. O objeto recebe dano. E volta a ser um. Mais tarde. Enquanto refletia. Ela decide aceitar a habilidade. E ter vantagens na prisão com isso. Em seguida. Ela retira o adesivo da réplica de uma vassoura. E acerta o faxineiro que roubou seu dinheiro. Capítulo 22. O Kiss de Hermes Parte 2. Ao se aproximar do guarda. Ela vê dois discos saindo da sua cabeça. Ela não entende nada. Mas o faxineiro se levanta. Como se nada tivesse acontecido. Enquanto ela pensa sobre o faxineiro. E o que aconteceu. Vemos que ela pegou um dos discos que saíram dele. Ela tenta pedir informações aos guardas sobre ele. Mas não consegue nada. Do banheiro. Ela observa o disco. E vê que há uma imagem dele. Parte do disco é inserido no rosto dela. E vemos as memórias do faxineiro. Depois de roubar o dinheiro de Hermes. Ele foi escondendo o suporte da escada. White Snake surge fazendo uma proposta. McQueen. Você gosta de fazer as pessoas terem o mesmo destino que você. Quer se juntar ao meu time? Mas Hermes remove o disco. E ainda fica confusa com o que viu. E acaba se deparando com McQueen. E estava limpando o banheiro. Ela confronta perguntando sobre os discos. Mas ele começa a chorar. Dizendo que realmente roubou o dinheiro dela. Mas não consegue se lembrar de nada. Hermes pergunta se ele está bem. E o porquê que ele está tão confuso. Ele se emociona com a preocupação dela. E diz que sempre esperou encontrar alguma mulher boa. E passar sua vida ao lado dela. Mas isso nunca iria acontecer. Então ele começa a se enfocar com um cinto. Mas isso faz surgir uma energia roxa no pescoço de Hermes. E essa energia roxa começa a sufocá-la. Capítulo 23. O Kiss de Hermes Parte 3. O capítulo se inicia com as memórias de McQueen. White Snake diz que ele não possui más intenções. Mas ele deseja sempre que alguém o salve. E isso faz dele ruim. Porque ele acaba arrastando pessoas com ele. Hermes está sufocando. E perto de perder a consciência. Assim como McQueen. Mas ela consegue usar seus adesivos no cinto. Para então fazer os cintos colidirem. E soltarem o pescoço de McQueen. Ela pergunta quem ele é. E o que ele estava tentando fazer. Ele diz que nunca esteve feliz na prisão. E ninguém nunca foi visitá-lo. E por isso. Ele quis acabar com a sua vida. Ela pergunta se ele foi ferido pelo pingente. Mas ele diz que não sabe de nada sobre isso. E que vai recompensá-la por ter salvo ele. Hermes se distrai por um instante. E ele some. Quando vai procurá-lo. Ele está tentando se afogar na pia do banheiro. Então seu stand se ativa. E se manifesta no rosto de Hermes. Então ela começa a se afogar. Ela usa um adesivo para criar outro nariz fora do stand. E usa uma vassoura. Para tirar ele de dentro da pia. McQueen diz para Hermes que ele é um lixo. E por isso. Nunca vai conseguir recompensar o que ela fez. Então ele apenas quer morrer. Ela diz que não quer ser amiga dele. Nem sua salvadora. E que se ele se aproximar dela. Vai morrer. Então ela sai do banheiro. Ele percebe que ela estava com seu disco. E sabe que ela não vai devolver. Capítulo 24. O Kiss de Hermes Parte 4. Hermes está voltando para sua cela. E no meio do caminho. Esbarra com um empório. E ele lança para ela uma bola de baseball. Que atravessa o seu corpo. Ele sabe que ela pegou o pingente de Jorline. E por isso. Estava de olho nela. Mas não era um bom lugar para conversar. Então ele a puxa através da parede. Para um cômodo fantasma. Hermes é transportada para um quarto grande e bonito. Nesse quarto havia um piano. E nesse piano estavam dois homens. Ela pergunta o que estava acontecendo. E como eles estavam ali. Empório explica para ela. Que aquela sala é um cômodo fantasma. Essa prisão foi construída em 1984. E o espírito da sala ficou ali. E ele possui a habilidade de interagir com esses objetos fantasmas. Ela pergunta a ele sobre Jorline. Ele diz para ela. Que Jorline está em confinamento solitário. E que eles estão atrás do prisioneiro. Que roubou a alma do pai dela. E pede ajuda para encontrá-lo. Hermes mostra o disco. E Empório diz que esse é o disco de memória do faxineiro. E esse disco de memória. Fez com que Whitesnake manipulasse ele. Mas Hermes descobre. Que ainda estava ligada ao McQueen. Quando seu braço começa a sangrar. E as coisas pioram. Quando uma corrente elétrica. Começa a passar pelo seu braço. Capítulo 25. O Kiss de Hermes Parte 5. Empório diz que ela não vai morrer com a eletricidade. Mas provavelmente McQueen iria usar a água para conseguir morrer. Hermes encontra McQueen amarrado em fios desencapados. Ela tenta convencê-lo a não se matar. E pergunta o porquê que ele quer tanto isso. Ele diz que quando estava limpando uma arma. Que encontrou no armário. A arma disparou. E atingiu uma mulher que se jogou do 11º andar. Mas acusaram ele de ter atirado nela propositalmente. Hermes explica para ele. Que ele está sendo usado por Whitesnake. E que na verdade. Whitesnake só se importa consigo mesmo. Ele fica maravilhado por Hermes ser uma pessoa boa. E decide se matar. E decide se matar. Para que eles dois possam morrer juntos. E ativa a eletricidade dos fios. Hermes começa a ser eletrocutada junto com ele. Mas conseguiu colocar um adesivo no seu rosto. Que é destruído pela eletricidade. Então McQueen colide com a sua réplica. E o dano remove o disco da sua cabeça. Desativando a sua habilidade. Percebendo algo de errado nessa prisão. Ela decide se unir a Jolene. Em busca de Whitesnake. Capítulo 26. Há seis de nós. O capítulo começa com dois prisioneiros. Tentando escapar de um monstro. Se escondendo em um galpão. Mas seus braços são arrancados. E eles rapidamente são consumidos. Na tarde. O gerente da prisão. Diz que dois prisioneiros. Saíram para trabalhar. E não voltaram. Então. Então. Pede para que algumas prisioneiras. Se voluntariem. Para ir atrás deles. Jolene. Hermes. E algumas outras detentas. Aceitam ir. E um guarda. Dá a elas pulseiras. Que vão explodir. Caso elas se afastem. Cinquenta metros dele. Assim. Assim prevenindo qualquer tentativa de fuga. No campo. Hermes pergunta para Jolene. Por que ela aceitou ir. E Jolene mostra para ela. Que na visão dentro do disco de McQueen. É possível ver muitos discos escondidos. Dentro do pneu de um trator. E provavelmente. Os discos do seu pai. Também estão lá. Capítulo 27. Há seis de nós. Parte 2. Jolene e Hermes. Decidem procurar um galpão. Mas acabam se desentendendo com o guarda. Que atinge a pulseira de Hermes com o bastão. A pulseira começa. A pulseira começa a apitar. Hermes e o guarda se desesperam. Mas Jolene diz que é apenas um apito de aviso. E que estava tudo bem. Elas vão até o galpão. Onde estavam as outras prisioneiras. Encontram um trator. Onde virou um disco. Mas Hermes percebe algo estranho. Tem seis detentas procurando. Mas o gerente da prisão. Disse que eram apenas cinco voluntárias. Elas conversam com uma detenta. Que percebeu o mesmo erro. Mas acha que é apenas um engano irrelevante. Mas tudo é interrompido. Quando todas as algemas começam a apitar. E elas veem o carro do guarda. No meio do pântano. Sem nenhum vestígio dele. Elas procuram desesperadamente pelo guarda. E uma das voluntárias. É explodida pela pulseira. E Jolene sabe que isso. É um ataque do impostor. E está impedindo que ela chegue em perto do pneu. Capítulo 28. Há seis de nós. Parte 3. Jolene e Hermes. Discutem para saber. Qual das prisioneiras. É a traidora. Enquanto elas procuram pelo corpo do guarda morto. Hermes pensa ter visto um inimigo se aproximando. Mas era apenas um balde. Ela se aproxima para ver melhor. E é sugada pelo balde para dentro do pântano. Hermes começa a ver Plankton se multiplicando dentro do balde. Até formarem um corpo gigante humanoide. Jolene vê Hermes lutando contra ele. Mas Hermes avisa para ela não entrar na água. E Jolene usa seus fios para criar uma rede sobre seus pés. E conseguir caminhar sobre a água. Sim, a braba tem nome. Capítulo 29. Há seis de nós. Parte 4. Jolene alcança Hermes. E ela tenta atacar o stand. Mas ele segura sua mão. E enfia o seu braço em sua barriga. Mas Jolene havia desfeito sua barriga em cordas. E o braço dele passou direto por ela. Então segura seu braço. E enche a cara nojenta dele de porradas. Jolene usa suas cordas para se puxar de volta para a terra. Mas o stand é rápido demais. E consegue agarrar a perna de Jolene. Mas Hermes já havia colocado um adesivo no braço dele. Que é removido e destruído completamente. Elas chegam na margem. Onde não podem ser atacadas. Mas elas ainda precisam descobrir quem é o usuário entre as detentas. Elas começam a discutir entre si. E Jolene repara que há sangue saindo de dentro do nariz de uma delas. E lembra que ela cambaleou quando o stand foi atingido na água. Capítulo 30. A Seis de Nós. Parte 5. Hermes manda a detenta se afastar. Mas ela rapidamente confunde as duas. Acusando uma outra detenta. E novamente elas começam a discutir. Então Jolene acerta o rosto de uma delas. Mas Jolene não fazia ideia de quem era a usuária. Apenas iria atacar as três até descobrir. Então é revelado que na verdade as três eram impostoras. Na verdade no mesmo momento em que as prisioneiras foram olhar o galpão. Elas foram mortas e possuídas pelo stand inimigo. Os corpos das três detentas se desfazem e formam um corpo de plantão gigante. Com dois discos na lateral da cabeça. Ele diz que Whitesnake com os seus discos deram a ele essa inteligência. Ele se auto-intitula Foo Fighters. E sua única missão era proteger os discos a qualquer posto. Em seguida ele começa a correr até o galpão. Enquanto usa outro corpo para afastar o guarda delas. E explodir as duas enquanto protege os discos. Capítulo 31. Foo Fighters. Jolene e Hermes se dividem. Hermes vai salvar o corpo do guarda. E Jolene vai até o galpão para pegar os discos. Hermes entra em confronto com outro inimigo. Ele pensa que arrancou seu braço. Mas ela havia usado seu adesivo para criar uma réplica. E levar o corpo do guarda para a margem. Apesar da dor dos seus braços se unificando. Ela consegue recuperar o corpo e levar para mais perto da Jolene. Mas ele lança água por cima dela. E lança pequenos pedaços seus. Até se formar por completo em cima dela. Mas ela usa o cadáver completamente seco de uma das prisioneiras. Para absorver seu líquido. E consegue levar o guarda para o armazém. Onde Jolene encontra Foo Fighters com os discos. Capítulo 32. Foo Fighters parte 2. Há uma poça enorme de água no galpão. E Foo Fighters pergunta de que forma ela quer morrer. Jolene o pergunta. Se ele sabe quem é o White Snake. E por que ele está coletando esses discos. Foo Fighters diz que ela é uma pessoa interessante. Mas ele nunca viu o rosto de White Snake. Jolene tenta enganá-lo para alcançar o pneu. Mas toda a poça já era parte do FF. E ele começa a absorver todo o corpo de Jolene. O que ele não esperava. Era que Jolene tinha usado fios. Para fazer o trator com seus pneus. Ir para fora do armazém. Ele corre desesperadamente para alcançar o trator. Mas a terra é completamente seca. E ele perde cada vez mais água. Hermes tenta lançar terra. Para acabar com ele. Mas é impedida por Jolene. Que joga um pouco de água por cima dele. Hermes pergunta o por que disso. E Jolene diz que FF não estava defendendo os discos pelo White Snake. Defender os discos fazia parte de sua identidade. Ele apenas defendia pela gratidão de ter recebido esse intelecto. Mas não tinha nada a ver com o White Snake. Jolene propõe a ele que agora ele proteja os discos para elas. E diz que elas não querem tirar os discos dele. Apenas querem recuperar o disco de Jotaro. FF diz que não compreende os sentimentos humanos. Mas não sente mais vontade de lutar com Jolene. Capítulo 33. Foo Fighters Parte 3. Resumo rápido para não enrolar demais. Jolene consegue capturar o disco do Star Platinum. Mas os discos de memória são muito mais importantes. Então ainda estavam com o White Snake. O Fighters assumiu o corpo da primeira detenta morta na explosão. No final, o disco de stand realmente não tinha nenhuma utilidade para o White Snake. Mas é revelado que seu usuário é Enrico Pucci. Um padre que faz trabalho social na prisão. Capítulo 34. O cobrador de dívidas Marilyn Manson. Outro resumo rápido aqui para facilitar nossas vidas. Jolene, FF e Hermes estavam jogando Agarrar no Pátio. Que consiste em jogar a bola. Uma joga para a outra. E a bola não pode cair. Durante uma conversa com uma prisioneira que estava pedindo liberdade condicional. O padre explica para ela a diferença entre os humanos e os animais. Que é pautada no desejo humano de alcançar o céu. Conversa fiada. Porque ele mete a cabeça dela na estante. E insere dois discos nela. Essa prisioneira aparece no pátio e aposta com Jolene 100 dólares que elas não vão conseguir completar. 100 jogadas sem deixar cair. Capítulo 35. O cobrador de dívidas Marilyn Manson parte 2. Jolene recusa de primeira. Mas Hermes explica que ela vai precisar de dinheiro para conseguir tirar o disco da prisão. Então, Jolene acaba aceitando. Desde que Mira Sean não tente nenhuma gracinha. Ela apenas diz que as bolas não podem tocar no chão e nem ficar 10 segundos na mão de uma delas. O jogo correu perfeitamente bem. Mas ao chegarem no número 94. FF fica descontrolada por Mira Sean sentar perto do seu copo de água. Jolene e Hermes se desesperam. Porque FF estava segurando a bola por quase 10 segundos. Hermes pega o copo do banco para acalmar FF. Mas quando ela joga a bola. Jolene é acertada por uma bola de basquete jogada por outra prisioneira. A bola quase cai no chão. Mas Jolene usa seus fios para se aproximar dela e capturar. Elas completam 100 jogadas. E Mira Sean aumenta a aposta. Sugerindo mil dólares. Se elas conseguiriam lançar mais 100 vezes. Capítulo 36. O cobrador de dívidas. Marilyn Manson parte 3. Jolene desconfia dela. Então não aceita. Mas Hermes deveria ter muito boleto para pagar. Então aceitou a proposta no lugar dela. Hermes e FF estavam jogando normalmente. Mas um guarda interrompe o jogo para elas voltarem para suas celas. Mira Sean diz que isso não anularia a aposta. Já que se elas tivessem jogado mais rápido. Isso não teria acontecido. Então Hermes suborna o guarda para que elas possam ficar mais tempo lá fora. O guarda aceita. Mas toma a luva de sua mão. E por isso as coisas se complicam para Hermes segurar a bola. Ela é obrigada a usar um adesivo no chiclete dela. E cuspir uma parte dele na bola. Assim conseguindo capturar. Mira Sean disse que não sabe como. Mas de alguma forma ela trapaceou. Porque o seu stand Marilyn Manson havia se manifestado. O stand cobra dívidas da forma que for necessária. Então ele arranca 380 dólares dos seios de Hermes e o seu dente de ouro. Capítulo 37. O cobrador de dívidas Marilyn Manson parte 4. Foo Fighters tenta proteger Hermes. Mas o stand era entre aspas a sombra do coração de Hermes. Então não podia ser atacado. O dente de ouro não era o suficiente para pagar a dívida. Então Marilyn Manson arrancou o fígado dela. Jolene propõe mais uma aposta. Onde ela e Foo Fighters tem que acertar mil arremessos. Caso elas ganhem. O stand devolverá os pertences de Hermes. Hermes diz que isso foi uma má ideia. Mas Jolene sabe que na verdade o real objetivo de Mira Sean é achar o disco. Por isso ela não pretende acertar realmente as mil jogadas. Apenas ganhar tempo para atacar diretamente a usuária. Elas perseguem Mira Sean até o banheiro. Mas a luz é apagada no momento em que Jolene lança a bola para a FF. A bola acertou seu rosto. E ela usou o líquido do seu corpo para saber onde a bola ia cair. Mas o principal desafio agora é jogar a bola de volta para Jolene. Capítulo 37. O cobrador de dívidas Marilyn Manson parte 5. Foo Fighters ouve a voz de Mira Sean e dispara seus tiros nela. Que acertam seu braço. E ainda acende as luzes e consegue lançar a bola. A perseguição continua até no meio dos outros prisioneiros. Jolene consegue encurralar Mira Sean no que ela pensava ser uma sala. Mas na verdade era um elevador. Que começou a andar com a FF do lado de fora segurando a bola. FF lança a bola para Jolene. Que usa seus fios para abrir a bola. E agarrar o barbante interno junto com o couro. Mira Sean pensa que o seu estende vai se ativar. Mas Jolene não usou seus fios para agarrar a bola. A bola foi pega por suas mãos. Então não era uma trapaça. E agora ela tinha 10 segundos livre sozinha com Mira Sean. Capítulo 39 O Cobrador de Dívidas Merlin Manson Parte 6 Jolene explica que pelas regras do beisebol. Por ela ter pego a parte externa e interna da bola. Uma é considerada trapaça. Ela diz que por não poder devolver a bola para a FF. Vai ter que encher a cara dela de porrada antes que os 10 segundos se passem. Mas se ela devolver o fígado de Hermes e desativar o stand. Isso não vai acontecer. Mira Sean diz que não queria ter que machucar ninguém. Apenas queria liberdade condicional. E já estava prestes a devolver os órgãos. A FF grita para Jolene do andar de baixo que o fígado da Hermes já estava no lugar. Jolene pede também o dinheiro de Hermes de volta. Mas um guarda surge no elevador e toma a bola da mão dela. E agradece a Mira Sean por pagar ele para atrapalhar o jogo. Jolene percebe que ela estava trapaceando desde o começo e ataca com seu stand. Mas Merlin Manson surge arrancando os órgãos de Jolene. Porque atacar a usuária para conseguir vencer o jogo era reconhecer em seu coração que ela havia trapaceado. E para compensar o valor, ele também vai pegar o disco de stand que estava dentro da FF. Mas Jolene ataca a Mira Sean com a bola que ela havia recuperado do bolso do guarda com seus fios. E para completar, ela lança e rebate a bola mil vezes no rosto de Mira Sean. Já que ela nunca estabeleceu uma regra dizendo quem era a parceira de jogo dela. Capítulo 40 Operação Cevete Garden Resumo rápido para não enrolar. Jolene entra em contato com a Fundação Speedwagon e precisa estar no pátio que liga a prisão masculina e feminina em 20 minutos para entregar o disco de Jotaro para eles. E Porio mostra a Jolene o que ela precisa fazer para chegar ao pátio. Isso sem se pegar pelos guardas ou algum inimigo. Mas diz que ela precisaria da ajuda de Weather Report. Weather Report é um prisioneiro que não se lembra de nada da sua vida. Só sabe que foi sentenciado a 6 anos de prisão. Provavelmente sua memória foi roubada por White Snake. E por isso, ele quer saber o porquê do disco do pai da Jolene foi roubado. Diferente da maioria, suas habilidades não vieram de um disco. Ele nasceu como usuário de Stand. Seu Stand coincidentemente tem seu nome, Weather Report. E sua habilidade é controlar o clima. Na última página, ele usa sua habilidade para criar uma poça de água no chão que mostra um inimigo seguindo Jolene desde o começo. Capítulo 41 Operação Cevete Garden Parte 2 Jolene diz para eles enfrentarem o inimigo. Mas Emporio diz que é melhor eles fugirem. Porque se o inimigo soubesse que eles estão indo para o pátio, ele não teria seguido ela até ali. E no meio da perseguição, ele cospe algumas gotas de saliva em Jolene. Eles se escondem dentro de um casaco, usando a habilidade de Emporio. Emporio diz para Jolene subornar uma guarda e ir à fábrica consertar os seus sapatos. Mas ir da fábrica até o pátio seria muito desafiador. Jolene consegue subornar a guarda facilmente. Mas percebe algo estranho acontecendo. O dinheiro do suborno estava por cima do seu ombro. E o copo do guarda estava dentro do seu sapato. A princípio, ela pensa que o guarda queria que ela colocasse o dinheiro no copo. Mas logo ela e todos os outros objetos começam a flutuar. Ela percebe que tudo que toca estava começando a flutuar. E que isso foi causado pelo cuspe do inimigo. Para piorar, o disco do Star Platinum acabou caindo do seu bolso. E por estar em gravidade zero, ela não tinha nenhum controle sobre suas cordas. Enquanto seu inimigo estava indo em direção ao disco como um foguete. Esse inimigo se chama Lang Wrangler. Ele consegue capturar o disco. Mas é incapaz de guardar em seu bolso. Ou de guardar em qualquer lugar. Então, foge com ele pelo corredor. Jolene usa um copo para avisar a Weather Report sobre o inimigo. E eles se encontram no corredor. Explicação básica. Esse stand se chama Jumping Jack Flash. A sua habilidade é que seu cuspe deixa seus inimigos em gravidade zero. E tudo que ele tocar depois disso, também fica em gravidade zero. Esse stand tem dois braceletes no pulso, que usa para atirar parafusos e porcas. Esses tiros são precisos, apesar da gravidade do local. Jack Flash atira parafusos de seus punhos. Mas o Weather Report desvia, gerando nuvens. E usando essas nuvens como uma camada atmosférica. Meu Deus, é muita ciência pra mim. Ele tenta atacar o Weather com os punhos. Mas a resistência do ar, com a força centrífuga, fazem a sua roupa pegar fogo. E ele é obrigado a desativar a habilidade. Fazendo um aparelho de ferro cair em cima de Weather. O que faz os guardas perceberem que há algo de errado nesse corredor. E os portões começam a fechar. Capítulo 43. Operação C.V. de Garden Parte 4. Jolene pensa que ter Lang preso seria uma boa forma de recuperar o disco. Mas ele atira seus parafusos na parede e desliza pela brecha que ainda havia no portão. Weather agarra Jolene pra ficar sem peso igual a ela. E usa sua habilidade como um jato pra passarem pelo último filete antes do portão fechar. Eles chegam à sala da lavanderia e na área seguinte chegariam à fábrica. Jolene interrompe a conversa pra dizer com muita vergonha que tava com uma vontade incontrolável de fazer xixi. Weather explica que a gravidade zero faz o sangue ir direto pra cabeça. Mas como isso é perigoso pro corpo, os rins trabalham mais rápido. Eles fazem isso pra diminuir todo esse sangue. E por isso, ela não conseguia mais segurar. Ele diz que suas nuvens vão absorver a urina e manda ela apenas ir pro canto. Mas de repente, o sangue de Jolene e Weather é completamente sugado por uma fenda. Agora vem a ciência. A pressão do ar estava caindo, fazendo o sangue deles serem sugados. Isso aconteceu porque esse tempo todo, Jolene estava tocando o ar e deixando ele em gravidade zero. Capítulo 44 Operação CV de Garden Parte 5 O padre está com os guarda-roupas verificando os problemas no corredor. Mas eles dizem que nesses 20 anos, ninguém fugiu da prisão. Então ele não precisa se preocupar com nada. O padre usa um dos computadores e pede acesso à lista de chamadas a cobrar dos prisioneiros. E com isso, consegue acesso à ligação de Jolene para a Fundação Speedwagon. Jolene está tentando impedir que o ar continue vazando. Mas Weather diz que o principal problema é a hemorragia. E se a pressão do ar continuar caindo dessa forma, o sangue deles vai ferver como a água. Lang mais uma vez os ataca com os parafusos. Mas perde eles de vista, enquanto ele estava parando pra carregar. Weather criou uma roupa de nuvens pra prender e estabilizar o resto do ar que havia na sala. Mas eles tinham apenas 2 minutos de ar pra conseguirem escapar. Weather está focado em achar o inimigo. Mas Jolene percebe que há um cesto de roupas na sala que não está flutuando. Porque o alcance da gravidade zero é de apenas 20 metros. Por isso, o Lang não vai atacar eles de perto. Por isso, Weather deve ir até aquela área onde ele vai ter ar o bastante pra derrotarem o inimigo. Ele salta em direção ao cesto, mas logo surge Lang lançando parafusos na direção dele. Jolene consegue desviar a maior parte dos tiros. Mas mesmo assim, apesar disso, um dos parafusos acerta a perna de Weather Report. Capítulo 45 Operação Cevade Garden Parte 6 Lang persiste atirando todos os parafusos em Weather. Mas Jolene não permite que nada atinja o Weather. E desvia todos os tiros com seu stand. Com o objetivo de que o Weather chegue à área com ar. Lang diz que se ele quer tanto ar, é isso que ele vai ter. Então, é mostrado que ele acertou um barril com seus parafusos. E a pressão do ar faz o barril ser lançado como um tiro em Weather pouco antes dele alcançar o ar. Jolene salta na direção de Weather para tirar ele da direção do vácuo. Lang diz que é uma decisão inteligente, mas ela não vai ser capaz de chegar até ele. Então, lança dezenas de parafusos que Jolene reflete sem dificuldade. Lang percebe a força de Stormfree. Então, dessa vez, ele joga ratos em sua direção, que são explodidos pela pressão do ar. E tapam a visão de Jolene com seu sun. Sem ter como se defender, Jolene é atingida por inúmeros disparos que perfuram sua armadura de nuvens. Capítulo 46 Operação Cevade Garden Parte 7 Um resumo rápido do que acontece aqui. Jolene, na verdade, havia prendido seus fios na braçadeira de Jumping Jack Flash. Então, os parafusos perfuraram sua armadura. Mas ela ainda não foi ferida. Ela puxou Lang para dentro da área do vácuo e tentou forçá-lo a desativar a habilidade. Lang tentou utilizar um jarro de vidro para danificar a roupa de nuvens. Jolene morreria antes de Lang, justamente por estar mais ferida. Mas Weather transfere sua roupa para ela. Lang tentou desativar sua habilidade para escapar, mas já era tarde. E Jolene envelopou esse maldito na porrada. Agora, com um disco em mãos, não havia nada entre ela e o pátio. Capítulo 47 Operação Cevade Garden Parte 8 Jolene precisa atravessar um corredor que dá na porta do pátio. Mas eles estão incapazes de abrir a porta. Então, ela utiliza o passe de Lang para fazer alguém abrir o portão. Ao abrir o portão, ela se depara com o Padre Pucci, sem saber que ele é o responsável por todos esses acontecimentos. Depois de uma pequena conversa, ele decide deixá-la passar. Até porque ele sabia que havia mais alguém ali. Então, não poderia expor seu estante. Jolene chega ao pátio pensando que encontrou um homem da fundação. Mas, na verdade, era um guarda manipulado por Whitesnake, que acertou um tiro em Jolene. Wether ouviu os tiros e percebeu que tinha algo errado. Capítulo 48 Aviso de chuva torrencial O capítulo começa com um flashback de Jill conversando com o Pucci. Quando ele era apenas um jovem no seminário, Jill explicou para Pucci que havia uma forma de alcançar o céu. Esse céu se tratava da evolução do espírito. E a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada nesse estado. Ele precisava da ajuda de Pucci para alcançar o céu. E havia deixado as anotações em um caderno. Mas antes que Pucci pudesse ler, o caderno foi queimado por Jotaro Kujo em 1989. E ele era a única pessoa que sabia o que estava escrito nele. Mas agora, com o disco de memória, ele finalmente saberia o que estava escrito no caderno. O Wether está tentando descobrir o que aconteceu com Jolene. Mas está ferido demais para ir até ela. E o padre, vendo que o guarda cumpriu sua missão, decide voltar para a capela. O guarda consegue pegar o disco e relembra de sua ordem de explodir a cabeça da Jolene com tiros. Mas no momento em que vai atirar, um sapo venenoso cai do céu em suas mãos. E ele não entende nada do que está acontecendo. Logo em seguida, uma chuva incontrolável de sapos começa a cair. Matando o guarda e prendendo o padre no corredor. Uma explicação básica. É comum nos Estados Unidos sapos, peixes e até ovelhas caírem do céu após tornados e tempestades. De alguma forma, o Araki quer que acreditemos que a habilidade de Wether, de controlar o tempo, o permite causar uma chuva de sapos. Não faz muito sentido. Mas tem bizarro no nome, né? Capítulo 49. Aviso de Chuva Torrencial Parte 2. Jolene usa seu stand para se proteger da chuva de sapos. Mas os venenos ainda estavam escorrendo pelas fibras. O padre tentou usar o guarda que atirou em Jolene para fugir, mas não deu certo. Em seguida, um outro guarda surgiu, mas ele estava com medo demais para fazer alguma coisa. Então, o padre usou um disco para o sapo explodir nos seus olhos, fazendo o guarda ir até ele. Então, ele roubou o cartão e agora estava indo para o pátio pegar o disco de stand e não permitir que Jotaro volte à vida. Capítulo 50. Aviso de Chuva Torrencial Parte 3. Jolene estava encurralada pelos sapos e o veneno estava a centímetros de encostar em sua pele. White Snake estava procurando o disco e encontra o corpo de Jolene completamente coberto por sapos. Pooch sabia que estava correndo um risco ao se expor demais, já que seu stand possuía apenas 20 metros de alcance, mas não podia deixar o disco de Star Platinum perdido no meio dos sapos. White Snake encontrou o disco perto do portão e, nesse momento, Jolene agradece a ele por ter feito esse trabalho por ela. Ela leva o disco para o alto com suas cordas e, nesse momento, um bombo captura o disco. Porque, sim, o mensageiro que buscaria o disco para a fundação não era um humano, mas sim um pombo chamado Savage Garden, simplesmente Bica. O padre ordenou para White Snake pegar a arma dos guardas e atirar no pombo, mas a arma que ele encontrou estava vazia. Enfurecido, ele grita para Jolene que isso não muda nada e o pai dela continuará sendo uma casca vazia. Pooch grita para seu stand que pode ter mais alguém por perto. O stand volta para o corredor onde Pooch estava e Jolene aproveita essa oportunidade para prender um fio nas pernas de White Snake e descobrir quem é seu usuário. Os detentos no corredor dizem que há um milagre acontecendo e o padre percebeu que já estava muito exposto. Então, batiu a corda no pé de White Snake e saiu do corredor. Já que o disco de stand não fazia diferença para ele, era apenas por vingança, o que importa é descobrir como alcançar o céu através das memórias de Jotaro, que estão no disco de memórias. Capítulo 51 – O Beijo do Amor e Vingança Esse capítulo é basicamente um flashback, então eu vou fazer um resumão. A Foo Fighters conta para Jolene que, na verdade, Hermes entrou na prisão de propósito para matar Sports Max. A irmã de Hermes viu esse gangster matando um homem. Ela não pretendia denunciar nem nada, mas ele viu Hermes por perto correndo de onde ele tinha cometido o crime. Isso fez com que a Gloria Costello, a irmã de Hermes, denunciasse o homem, mas pouco depois foi encontrada morta na sarjeta. Como não podiam provar o assassinato, ele estava cumprindo uma sentença de 5 anos na área masculina por sonegação fiscal. Hermes encontrou esse homem conversando na capela com o Padre Pucci, mas decidiu não fazer nada até ele lembrar o que fez com sua irmã. Capítulo 52 – O Beijo do Amor e Vingança Parte 2 Hermes esteve observando cautelosamente todos os passos de Sports Max, isso durante muito tempo, para, enfim, conseguir achar um momento onde ele estivesse sozinho. Jolene e F.F. estavam observando Hermes. Foo Fighters diz que está disposta a ajudá-la, e Jolene diz que nada vai convencê-la a não se vingar. E por isso, eles deveriam protegê-la, para que ela não acabasse virando uma assassina também. Foo Fighters diz que Hermes não iria mais observar Sports Max, então elas já podiam voltar. Enquanto Sports passa pelo corredor, ele se depara com uma foto de Gloria, que estava presa em um dos canos. Ele remove a foto para ver de perto, e nesse momento, Hermes o confronta. Eu estava esperando por isso, que você se lembrasse de Gloria, e agora tudo que você tem que fazer é gritar. Junto com a foto, sai um adesivo, e a parte superior do cano começa a se unificar com o Sports, no meio dele sendo totalmente engolido pelos canos. Ela diz para Sports que, assim como sua irmã, ele vai morrer na sarjeta, e ordena que ele grite cada vez mais. Mas tudo que Sports faz, é recitar as seguintes palavras, Mura, 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 retorne comigo, Mura, Mura, Mura. Aquele que vive na escuridão, limpe biscuit. Em seguida, Hermes vê uma movimentação estranha na mesa, um bater de asas, e pegadas de pé de pássaro se aproximando cada vez mais dela. Então, é atacada por alguma criatura invisível, que perfura seu rosto e arranca seu dedo. Capítulo 53, O Beijo de Amor e Vingança Parte 3 O Stand Limpe Biscuit tem a habilidade de ressuscitar seres vivos como zumbis, mas não qualquer zumbi, são zumbis invisíveis. Hermes usa seu adesivo na blusa para prender e destruir o pássaro zumbi. Hermes está tentando entender por que o Whitesnake daria um stand para a Sports Max. Então, ela decide pegar o disco dele para ver se tem algo sobre o pai de Jolene. Mas enquanto ela chutava o cano gritando para a Sports, um fucking crocodilo invisível começa a correr atrás dela, e ela é obrigada a fugir. Ela consegue se prender em um cano, e ao ver Jolene e F.F. se aproximando, ela grita para que elas fiquem longe, mas é tarde demais, e o jacaré arranca o pé de F.F. Capítulo 54, O Beijo de Amor e Vingança Parte 4 O jacaré começa a se aproximar de Jolene, mas ela usa a poça de sangue de F.F. para saber a posição dele e se defender com seu stand. Hermes diz para Jolene que é melhor ela sair dali, mas ela cria uma rede com suas cordas para detectar o movimento do crocodilo. Mas por alguma razão, não estava sentindo os movimentos do crocodilo. Então, ela tem seu ombro dilacerado pelo crocodilo que estava caminhando pela parede esse tempo todo. Hermes grita para Sports Max não fazer nada com elas, já que ela era inimiga dele. Mas F.F. diz que a sua perna agora estava no estômago do crocodilo, então ele era seu inimigo também. Então, ela estende seu braço para o crocodilo e é mordida. Mas ao ser mordida, ela atira com seus dedos dentro da boca desse miserável. Mas algo chama a atenção de Hermes ao olhar para onde estava Sports e ver que o cano estava aberto e com a marca de uma mão humana. Capítulo 55 O Beijo de Amor e Vingança Parte 5 É revelado que Sports tem alguma missão oculta de encontrar algum corpo para o Whitesnake. Após uma confusão com um prisioneiro e com uma garota de programa da prisão, Sports Max descobre que ele se afogou no cano e sua habilidade o transformou em um zumbi invisível. Capítulo 56 O Beijo de Amor e Vingança Parte 6 Jolene e Hermes perseguem os rastros de Sports Max e elas são encurraladas pelos zumbis invisíveis dos mortos no cemitério da prisão. Hermes explica para Jolene o conceito de vingança e por isso ela sabe que o inimigo que tentar atacá-la fatalmente só pode ser Sports Max. Então ela se deixa ser agarrada e atacada por todos os zumbis do cemitério. Capítulo 57 O Beijo do Amor e Vingança Parte 7 Hermes está sendo atacada por todos os lados, aguardando Sports dar o golpe fatal nela. De repente, ela sente um pedaço de sua testa sendo arrancada e usa um adesivo para duplicar sua cabeça e agora a posição de Sports foi totalmente revelada e ela ataca usando seu kiss. Mas Sports não sabia que iria duplicar sua cabeça e tentar contra-atacá-la. Então ele removeu a própria cabeça para confundir onde ela iria atacar. Ele sabe que ela não vai ouvi-lo, mas mesmo assim diz que a morte de Gloria foi culpa dela por ter se metido aonde não deveria. E agora que Hermes colocou ele nessa bagunça, ele nunca ficaria satisfeito, mesmo se arrancasse todo o cérebro dela. Ele pula por cima dela para matá-la, mas o adesivo na sua cabeça é arrancado. E apesar de doer, a parte da sua cabeça que estava na boca de Sports também volta contra ela. E agora, ela sabia onde ele estava de verdade. Ela acerta um chute bem no meio da boca dele e para ele não se esconder, ela gruda um adesivo na cabeça dele e diz que a dor que ele vai sentir será pela Gloria e todas as próximas surras que ele vai levar serão pela Gloria também. Ela tira o adesivo, fazendo as cabeças colidirem e destrói com vontade a cara desse FDP, o que faz seus dois discos saírem do corpo. Sports Max foi destruído. FF consegue tratar Hermes, mas ela está em estado crítico. Agora, com os discos de Sports Max, elas podem entender o que Whitesnake quer com os discos de memória de Jotaro. Capítulo 58 Unidade de Segurança Máxima Como Jolini causou inúmeras confusões na cadeia, ela foi enviada para a ala de punição, onde terá apenas uma refeição e um banho por dia. Por tempo determinado, a tela fica na linha. Emporio Emporio acessou as memórias de Sports Max e descobriu que Whitesnake pediu para ele usar sua habilidade para reviver um pedaço do osso de um velho amigo seu, que todos sabemos já que é Jill Brandon. Sports Max tentou, mas o osso apenas desapareceu e seguiu seu caminho indefinidamente até a ala de punição da prisão. Com isso, eles percebem que Jolini foi para lá de propósito, e Whitesnake vai fazer de tudo para matá-la. Hermes conhece a Nasui, mas Emporio diz que ele não vai ajudar. Capítulo 59 Seu nome é Anasui. Emporio explica para FF sobre a ala de punição. Ela fica a 520 metros da prisão feminina. Normalmente, é destinada para prisioneiros deficientes mentais ou pessoas que não apresentam nenhuma vontade de mudar. A única forma conhecida de chegar lá é através de uma van da prisão, e ele mesmo não conhece nenhuma passagem secreta. FF pede ajuda para Anasui, mas ele a ignora. Ela diz que fará qualquer coisa para recompensá-lo. Emporio interrompe FF, porque, na verdade, Anasui era um assassino. E conta para ela sua história. Anasui, na sua infância, tinha uma compulsão por desmontar objetos. Quando era criança, ele desmontava carros, telefones, mas aos 10 anos de idade, desmontou o carro dos seus vizinhos. E foi enviado para uma instituição por 6 meses. E aos 21 anos, Anasui encontrou sua namorada com outro homem. Então, ele literalmente desmontou os dois, para que nunca mais pudessem ficar juntos. Estranhamente, seu teste psicológico indicava que ele era normal. Então, ele foi enviado para a prisão. E se não fosse o Wether, para manter ele calmo, Emporio não sabe dizer o que já teria acontecido. FF sabe que, de um jeito ou de outro, ela precisa de ajuda. Então, decide conseguir da forma mais difícil. Ela ativa a pistola nos seus dedos e aponta para Anasui, ameaçando a vida dele. Mas no momento em que ela puxaria o gatilho, Anasui diz que vai proteger Jolini Kujo. Anasui diz que está completamente apaixonado desde que a viu. E saber que ela passou por tudo isso por seu pai, acabou o conquistando mais ainda. Então, ele vai protegê-la e ajudar a achar o osso, desde que ela se case com ele. Então, ele corre para o portão ativando seu stand, e amassa ele com um chute. Os guardas do outro lado ficam alarmados, e decidem ir lá para ver o que está acontecendo. Mas ao se aproximarem, são atingidos pelo pé do stand. Para quem não entendeu, a habilidade do Diver Down, o stand de Anasui, é armazenar a energia de um golpe em um objeto, e depois liberar quando realmente desejar. Capítulo 60 Os Segredos do Guarda Westwood Jolini estava comendo cogumelos grudados em sua cama. Quando os guardas gritam, dizendo que será a hora do seu banho, eles abrem a porta, e Jolini se esconde atrás da cama. O guarda ri por ela ter se escondido, e comemora por ter vencido a aposta. Jolini estava usando seus fios para procurar pelo disco, mas um dos guardas fica puto por ela ter levantado, sem eles terem dado a devida permissão para ela. E jogam água nela com a mangueira. Enquanto se divertiam por encharcar Jolini, um dos guardas acaba se desajeitando e molhando a roupa do seu colega. Ele se desculpa, mas o seu colega dá um toque nele com o braço. Ele fica furioso por ter sido agredido, mesmo pedindo desculpas. Então eles dois começam a sair na porrada, completamente transtornados e desequilibrados, sem nenhum controle. O guarda de cabelo amarelo pede para eles pararem com a briga, mas assim que seu amigo baixa a guarda, ele amassa o seu rosto com um murro. O guarda de cabelos amarelos, de alguma forma, consegue ver os atributos fortes e fracos do seu adversário, descrito por ele como a beleza da luta. Mas até mesmo Jolini está conseguindo ver enquanto os guardas se matam. Enquanto isso, descobrimos que o padre enviou 4 usuários de stands para a ala de punição, e diz que se o osso está lá, ela vai ser completamente detida. Capítulo 61. Os Segredos do Guarda Westwood Parte 2. O capítulo é basicamente o Jill contando ao Pucci sobre o stand mais fraco, que é o Survivor. Sua única habilidade é gerar uma pequena corrente elétrica pelo corpo, que deixa as pessoas mais irritadas. Mas ele não diferencia inimigos de aliados, nem está dentro do controle do usuário. Apenas deixa as pessoas irritadas e faz com que elas briguem até morrer. E o guarda despirocado começa a cair na porrada com a Jolini. Basicamente é só isso que a gente precisa saber. Capítulo 62. Os Segredos do Guarda Westwood Parte 3. O Anasui usou os olhos de um guarda para abrir o portão, enquanto o FF destruía as câmeras do corredor. Ele pergunta por que ela está acompanhando e diz que ele pode fazer isso sozinho. Ela responde dizendo que pediu a ajuda dele, mas é ela que dá as ordens e que provavelmente tem dois ou mais inimigos atacando a Jolini ao mesmo tempo. Então, era melhor ele estar preparado. Ele diz que planeja voltar antes que os guardas acordem e para ela se certificar de não esquecer que ele vai se casar com Jolini. Jolini é capaz de ver os músculos e os pontos fortes do guarda brilhando. Ele parte para cima dela, mas consegue atingir a sua perna danificada e amarra sua mão ao pescoço, fazendo ele se sufocar e senta a mão na cara dele. Mas na hora que ela iria dar o último golpe, seu braço é dilacerado em segundos e podemos ver um disco saindo da cabeça dele. Capítulo 63. Os Segredos do Guarda Westwood Parte 4. Jolini está tentando entender como isso aconteceu, porque ela iria dar o golpe final. Não havia nenhuma brecha para ele poder atacar. Ele se levanta e Jolini pergunta quando ele se tornou um usuário de stand, mas ele não responde e bate para cima dela novamente. Mas ela se esquiva e acerta um chute no seu queixo, o que revela a forma do seu stand. Ele não satisfeito com a surra, pula para atacá-la mais uma vez, mas ela usa seus fios para redirecionar seu soco e prende seu rosto e seus braços com seu casaco. Então prende seu rosto entre as barras e mais uma vez, quando vai atacá-lo, é atingida por alguma coisa desconhecida que dilacera sua perna. Jolini fica confusa sobre como mais uma vez foi atingida e o guarda se solta prendendo Jolini em um mata-leão. Mas agora olhando para o teto, Jolini finalmente percebe o que aconteceu. O stand do guarda traz pequenos meteoros para a terra sem que eles se destruam ao entrar em contato com a atmosfera. Capítulo 64. Os Segredos do Guarda Westwood Parte 5. O guarda prende Jolini apontando seu corpo na direção dos meteoros. Ela tenta atacá-lo, mas ele prende seu ombro e limita todos os seus movimentos. Então ela coloca suas cordas dentro do ouvido dele rompendo seus chímpanos e fazendo ele relaxar seus braços. Os meteoros estavam quase acertando Jolini, mas ela utiliza os fios que atravessam seus olhos para colocar o rosto do guarda na frente dos meteoros. Mas os meteoros se desfazem antes de chegar nele e o guarda prende ela em uma chave de braço. Mas ela usa seus fios para puxar a unha da pele dele e diz que vai arrancar toda a sua pele, desde seus dedos do pé até a ponta da cabeça dele. Capítulo 65. Os Segredos do Guarda Westwood Parte 6. Basicamente esse capítulo é desse guarda louco jogando na cara da Jolini o quanto ele é melhor e vai vencer. Mas ela vê um dos detentos brincando com o osso do Jill e fica ainda mais determinada a vencer esse confronto. Mas o capítulo, ironicamente, termina com ela levando uma bicuda na cara e um meteoro a 20 centímetros do seu rosto. Capítulo 66. Os Segredos do Guarda Westwood Parte 7. O guarda consegue empurrá-la na direção do meteoro mas Jolini remove a bota do seu pé e usa para se proteger. Sua clavícula é perfurada e a bota incandescente vai em direção ao guarda. Apesar dos meteoros se desfazerem, a bota continua pegando fogo e acerta em cheio seu rosto. Mesmo com o rosto em chamas, o guarda insiste em atacar Jolini que apenas dá uma cabeçada com seu stand, empurrando ele escada abaixo e usa suas cordas para dar os pontos em suas feridas. Ela percebe que todos os outros prisioneiros estão completamente inchados inclusive o que ia tentar atacá-la e ela não faz ideia do que está acontecendo. Capítulo 67. Dragon's Dream. Jolini está tentando entender que merda está acontecendo e tentando saber qual dos prisioneiros em sua frente fez isso. O velhinho se aproxima, fazendo alguns alongamentos esquisitos dizendo que sua habilidade de corda é interessante. Ele não entendeu porque o Whitesnake mandou tantos usuários de stand para acabar com ela mas depois de vê-la lutando, percebeu que seria muito difícil ganhar dela. Jolini o desafia para uma luta enquanto mostra diferentes estilos de luta ao redor do mundo e ele diz que agora vão à conclusão. Ele realmente afogou todos os prisioneiros mas Jolini ainda não era a primeira inimiga de sua lista. Ele faz o braço de um prisioneiro acertar o outro e desse outro sai FF puta da vida, já descendo o tiro no velhote. Mas ele não move um músculo e é protegido apenas pelo movimento de outro prisioneiro. Ela diz para Jolini que vai curar suas feridas o mais rápido possível mas primeiro vai acabar com esse velho e Jolini vê a Nasui subindo as escadas. O velhinho ativa seu stand e começa a dizer as coordenadas. FF dispara mas ele desvia como se estivesse brincando e acerta um golpe em cheio na sua boca e pergunta a ela, quer se afogar? Capítulo 68 Dragon's Dream Parte 2 O velho atacava a quarta espinha cervical através da boca que afetava os rins, fazendo a glândula adrenal soltar fluidos que afogam a vítima. Obviamente isso não tem efeito no FF porque ela é um plantão. A Nasui contou para Jolini que esse velho era o líder de uma seita mas após alguns problemas com a polícia ele se trancou junto com os outros 34 membros dessa mesma seita em uma mansão e tacou fogo nessa mansão. Todos morreram e ele sobreviveu e foi sentenciado à prisão perpétua. Também descobrimos que o stand do velho é dividido entre um anel que se manifesta em suas mãos e uma forma 100% neutra na verdade chegando até a ajudar FF na luta. Capítulo 69 Dragon's Dream Parte 3 Basicamente 90% desse capítulo é uma Nasui explicando sobre a habilidade do Dragon's Dream. O velho usa o stand para descobrir quais são as áreas de sorte e azar no espaço. As áreas de sorte impedem que ele seja atingido por qualquer ataque e as áreas de azar tornam seus golpes quase fatais. E agora o golpe do velho estava perfeitamente alinhado com o Dragon's Dream o que seria fatal para FF. Jolini acerta FF para ela não deixar Kenzo encostar no dragão. O velho ficou puto porque de tanto stand dele falar eles acabaram entendendo a sua habilidade. O stand aproveita para falar para FF que ela está no local mais azarado e que a foto de um peixe dourado vai trazer a sorte a ela. Mas essa conversa distrai ela do velho que se aproximou dela. Ela tenta atacar com um golpe o que faz com que o velho nem precise passar pelo dragão e sim acertar diretamente a sua boca. O que não dá nada certo porque FF morde a mão enrugada dele. Ele recua mas acerta um chute em seu rosto e seu braço é empurrado para dentro do dragão e é redirecionado para o corpo dos prisioneiros inchados. Agora se liga porque essa parte é pica. Esse golpe levanta moscas que voam para um telhado perto de um ventilador que já tinha sido atingido pelos meteoros. As moscas atraem um pássaro que é sugado pelo ventilador fazendo cair uma peça que funciona como um bumerangue que decepa o escalpo da FF. Ponte que partiu. Essa foi do caralho. Capítulo 71 Dragon's Dream Parte 5 Apesar das feridas Jolene ainda está jorrando sangue da cabeça de FF porque isso mostrava que ainda havia água no corpo dela e FF não perde tempo e enche o velho de tiros. Foo Fighters diz que precisa criar um espelho assim vai refletir a bússola em outra direção e assim enganar o velho sobre as zonas de sorte. O velho começa a discursar sobre seus dias de glória mas agora era tratado como um imbecil pelos outros. Mas dessa vez ele iria recuperar os dias de glória assim que matasse FF. Ele salta para acertar um chute em sua direção mas ela escapa dando cambalhotas e consegue chegar em uma mangueira. Jolene diz para Anasui para ele fazer alguma coisa mas ele explica que FF ordenou que ele apenas protegesse Jolene e não interferisse na luta dela. FF não consegue achar a torneira para tomar água e encontra Dragon's Dream dizendo para que ela não tocasse nele já que ela estava na região mais azarada. Kenzo surge atrás dela para o golpe final mas FF enfia os braços no dragão e diz eu preciso dessa água. Capítulo 72 Burnful Fighters O velho acerta um chute na cabeça dela mas ela rapidamente entra na mangueira e vai até a torneira mas antes de conseguir a água ela é acertada pelos próprios braços e jogada para o andar de execução e vai parar em cima de uma cadeira elétrica. A mangueira acaba ativando a cadeira elétrica para 15 segundos. Ela rapidamente percebe que é uma cadeira elétrica e ela tenta sair mas a blusa dela se prende em uma tira e ela volta para a cadeira. Ela finalmente consegue se soltar da cadeira e precisa pegar a água no andar de cima. O velho desce as escadas pronto para matá-la. FF não tem tempo e atira nele para poder subir mas escorrega nas gotas de sangue e mais uma vez fica presa na cadeira elétrica. Mas dessa vez o cronômetro chega a zero. Capítulo 73 Dragon's Dream Parte 6 Kenzo comemora sua vitória enquanto FF está sendo eletrocutada mas seu stand avisa que enquanto ele descia as escadas para atacar FF ele suou e a quantidade de suor foi o bastante para girar um espelho d'água então na verdade Kenzo não estava realmente em uma zona segura o que ele estava vendo era apenas um reflexo do seu stand então FF agarra seu braço e diz se eu puder te dar um pouco da minha má sorte e ambos são eletrocutados até morrerem ele implora seu stand por uma direção segura mas era tarde demais e ambos são eletrocutados apesar de Anasui dizer que não era uma boa ideia Jolini desce até a sala de execução e ela percebe que Kenzo ainda estava vivo mesmo que completamente esbagaçado mas eu vou explicar para facilitar como FF espelhou o stand ela sabia onde estavam as áreas seguras e assim reservou as partes dela nessa mesma zona ou seja ela ainda estava viva capítulo 74 Dragon's Dream parte 7 Kenzo acerta um chute em Jolini mas por alguma razão suas pernas começam a se mover por conta própria ele começa a ser lançado de um lado para o outro depois descobrimos que Anasui colocou seu stand dentro de Jolini para protegê-la quando o velho tocou nela o Diver Down desmontou e remontou seus ossos como se fossem molas e o velho termina a luta preso dentro de um balde capítulo 76 um nascimento verde Anasui diz para FF fazer Jolini cair já que talvez ela não tenha percebido que ele salvou sua vida contra Kenzo então ele quer segurá-la mais uma vez FF obviamente diz que ele é maluco e que essa não era a parte mais importante mas de qualquer jeito tinha prometido ajudá-lo a se casar com Jolini então acaba aceitando e dá uma porrada no pé dela Anasui estava pronto para segurá-la mas Jolini parou no ar após prender suas cordas no braço do prisioneiro que estava segurando o osso do Jill mas a pele do braço dele é totalmente arrancada e ele consegue escapar elas vão atrás dele e logo notam que ele estava bem maior e havia algum corpo estranho esticando a sua espinha ele murmurava algumas coisas como luz e sol ao se virar para Jolini e FF elas veem seu rosto completamente deformado e com uma droga de árvores saindo de dentro da sua boca e flores crescendo por dentro de seus olhos que acabam explodindo completamente elas procuram o osso que estava em suas mãos e logo percebem que todos os prisioneiros da sala haviam virado árvores no último quadro vemos um dos usuários de stands enviados por Pucci perto do osso e que Jolini estava virando uma árvore também capítulo 77 um nascimento verde parte 2 Anasui diz para Jolini não dá mais nenhum passo e se virar para ele ele examina cuidadosamente o seu rosto e busca algum sinal das plantas elas perguntam o que está acontecendo e ele explica que as plantas não são por causa de um stand inimigo e sim por causa do osso se fosse algum stand inimigo eles já teriam sido atacados mas provavelmente afetou os outros prisioneiros por causa do detento que estava correndo por aí Jolini tocou o osso com suas cordas então também estava sendo afetada ela vê o osso se movendo através das raízes e pula para pegá-lo mas seu corpo rapidamente começa a criar galhos que Anasui remove com seu stand FF diz para ele retirar completamente os galhos mas ele explica que os galhos faziam parte dela então ela seria ferida ele lambe as plantas no rosto dela com isso ele conclui que são realmente plantas e tira ela da luz do sol para amenizar os efeitos mas Jolini precisa saber o que está acontecendo com o osso então insiste em ir até mesmo se expondo a luz do sol uma árvore enorme sai de seu rosto mas elas se aproximam o bastante para ver uma espécie de incubador onde estava o osso e dentro havia um bebê mas não um simples bebê um bebê verde com a estrela Joestar em suas costas a marca de nascença da família capítulo 78 Yoyo Mai está vindo Jolini se aproxima cada vez mais do bebê mas FF puxa ela de volta para que ela não se funda com as raízes e Jolini leva consigo a incubadora para não cair nas mãos do Whitesnake FF pergunta a Anasui como eles vão sair dali e se a saída está na direção do sol e ainda deveria ter um inimigo tentando atacá-los em seguida eles encontram um detento chorando e implorando por ajuda Anasui decide ajudar mas FF e Jolini dizem que ele é um inimigo ele a ignora e diz que vai ajudá-lo apenas pede para ele aguentar firme a cena troca para outro usuário de stand escondido ele diz que sua única missão era matar Jolini nada a ver com plantas ou bebê verde então era só isso que ele iria fazer ele se depara com o Gucho que andava em sua direção como se fosse uma espécie de zumbi ele toca em seu ombro para chamar sua atenção e seu braço é perfurado pela costela de Gucho que cravou em seu braço como uma armadilha de urso ele começa a chorar igual uma garotinha pedindo por sua mãe e Gucho sai andando com as costelas de fora comemorando que conseguiu o que o Whitesnake pediu fazer todos brigarem sim esse lixo era o usuário do Survivor e Anasui e os outros conseguem escapar capítulo 79 Yoyoma está vindo parte 2 esse capítulo tem uma linha do tempo meio confusa então eu vou explicar melhor ao saírem da prisão pelo lado leste onde não batia a luz do sol eles se deparam com um stand inimigo que engoliu a incubadora do bebê verde eles tentaram diversos de diversos ataques para tentar tirar dele mas o stand era completamente indestrutível e Anasui não podia tirar com seu stand porque sentiu o odor de podridão vindo de dentro dele o stand começa a agir como escravo deles fazendo até uma cadeira de madeira para Jolini Anasui e Jolini decidem ir mais para o leste para tirar Jolini da luz do sol e levam o stand com eles para não perderem o bebê FF fica encarregada de achar e executar o usuário e assim acabar com o stand quando eles saem FF entende o objetivo desse stand e que Jolini e Anasui não podem tirar os olhos dele e no último quadro vemos seu rosto completamente destruído pela saliva do Yoyoma capítulo 80 Yoyoma está vindo parte 3 Jolini e Anasui estão se escondendo dos policiais no meio das plantas e Anasui manda o stand desligar o motor mas ele se atrapalha e enfia a alavanca na sua cabeça acidente comum aconteceu comigo semana passada Anasui ficou muito pé da vida porque ele fez a água ondular e agora os policiais perceberam que havia algo ali o stand com muita delicadeza e inteligência usou folhas e raízes para esconder Anasui e Jolini como se fossem um barco abandonado os policiais não perceberam de primeira mas logo notaram uma corda de ancoragem saindo do barco mas Jolini usou seu stand para prender a corda no barco deles fazendo eles pensarem que era a corda do barco da própria polícia os policiais são ordenados a voltar para a ala de punição mas ao ligarem o barco as hélices empurram as folhas e raízes e revelam Anasui e Jolini escondidos eles apontam a metralhadora e Anasui manda Jolini ligar o barco mas ela diz que é tarde demais e ao mesmo tempo Yoyoma usa mosquitos para transmitir sua saliva ácida em Jolini capítulo 81 Yoyoma está vindo parte 4 os guardas disparam e partem o barco no meio mas Anasui dá uma porrada no Yoyoma jogando ele para o barco da polícia e empurrando os policiais jogando eles para fora e tomando o barco da polícia enquanto o stand pilota o barco Anasui pergunta a Jolini porque ela estava assoviando tanto e quando ela vai respondê-lo ela fica completamente sem voz ela tenta falar com Anasui mais uma vez mas sua língua estava completamente esburacada e além de estar causando os assovios também impediu que ela falasse ela aponta freneticamente para Yoyoma tentando explicar para Anasui que deve ter sido um ataque dele mas ele acha que ela está sem palavras de tanto amor por ele gado demais né cê é louco ele puxa para beijá-la e ela soca seu rosto ela se aproxima para corresponder o beijo mas aproveita que ele está focado para apontar para Yoyoma mas ele acha que há algum fetiche bizarro envolvendo ângulos e eu quebrei tudo nessa Jolini entende como funciona o Yoyoma ele age como um escravo para seus inimigos baixarem a guarda e assim atacá-lo sorrateiramente mas agora ela já estava pronta capítulo 82 Yoyoma está vindo parte 5 Jolini tenta fazer o estante atacá-la para Anasui perceber o que está acontecendo mas tudo o que ele faz é se mostrar cada vez mais prestativo ela se aproxima de Anasui para fechar seus olhos e dar a ideia de que baixaram a guarda então ela remove uma rede que havia colocado em seu rosto para capturar os mosquitos que haviam espalhado a saliva ácida Anasui percebe o que aconteceu principalmente porque o rosto da Jolini começou a derreter realmente assim fica difícil ter outra ideia né mas o stand apenas diz devo continuar dirigindo esse barco ou quer que eu lute contra você enquanto isso FF voltou para a ala de punição para tentar encontrar o usuário e lá os guardas estão muito putos porque não sabem como vão explicar como tem uma penca de árvores no local ela está preparada para atirar mas fica curiosa ao ver o padre escondido em um dos corredores afinal o que um sacerdote estaria fazendo naquela situação enquanto isso Anasui está quebrando a cara do Yoyoma na porrada mas o stand está usando outras formas de atacar e Anasui começa a sofrer os efeitos da saliva ácida Yoyoma diz que seria melhor que Anasui fugisse mas Anasui responde dizendo que é melhor ele se preparar que ele vai se arrepender do dia que ele nasceu Capítulo 83 Foo Fighters Testemunha basicamente o capítulo é o Anasui batendo no feioso aparentemente à toa já que ele continuava usando a saliva de diversas formas mas em um momento ele quebra a crista na cabeça dele e implanta um sapo conectado ao seu cérebro então o stand passa a agir como um sapo urlando seu objetivo de matar Jolini Capítulo 84 Foo Fighters Testemunha Parte 2 esse capítulo é sobre Pucci comemorando a vitória do seu plano enquanto usa o cadáver de Gucho como uma caixa de som humana tocando algum tipo de louvor em uma das cenas mais perturbadoras que eu já vi na vida a parte relevante acontece no final quando FF invade a ambulância para matar D&D e Pucci é obrigado a se revelar para ela deixando ela indecisa entre matar o usuário do Whitesnake ou salvar a vida de Jolini Capítulo 85 Despertar o capítulo se inicia com uma breve recapitulação dos eventos da vida de FF tudo o que ela fazia era proteger os discos durante anos mas essas memórias estatísticas foram completamente apagadas da sua mente mesmo assim ela lembra de tudo o que aconteceu desde que conheceu Jolini os rabiscos na parede as brincadeiras de Jolini sobre seus dedos dos pés os cheiros de lixo e o desejo imparável de Jolini de recuperar os discos de seu pai as memórias traziam coragem e isso nunca existiu enquanto ela protegia os discos isso era seu intelecto e o que ela tinha mais medo de perder FF decide matar D&D mas o tempo que ela levou para tomar essa decisão acabou dando tempo para Whitesnake proteger D&D dos tiros e acertar sua cabeça para remover seu disco mas FF atira em sua própria cabeça e acaba atingindo o crânio de D&D e enviando seus plânctos para o seu corpo e usa a cabeça dele para ir até o banco do motorista enquanto isso Yoyoma se desfez após a morte de seu usuário Anasui vê que a incubadora agora estava aberta e que a criatura lá dentro estava viva e consciente chegando até a ferir sua mão Capítulo 86 Despertar Parte 2 O bebê se joga na água e Anasui pensa que ele se afogou mas Jolene usa suas cordas para regenerar a língua e mostrar que o bebê de alguma forma havia alcançado a terra firme mas sendo perigoso ou não ela não podia deixar Whitesnake pegar o bebê então vai correndo em direção a ele mas Anasui manda ela voltar e nesse momento Jolene percebe que ela está bem menor essa parte exigiu um cálculo maluco do Anasui então eu vou explicar o stand do bebê verde por alguma razão diminui os inimigos proporcional ao quanto eles se aproximam do usuário logo eles nunca serão capazes de alcançar o pimpolho Jolene muito irritada diz que vai com tudo para cima dele e que se ferre toda a matemática envolvida Capítulo 87 Despertar Parte 3 Jolene e Anasui conseguem ouvir os cães da prisão e sabem que provavelmente o usuário do Whitesnake vai estar com eles já que ele é o único que vai saber usar a habilidade do bebê então Jolene corre para cima dele diminuindo cada vez mais e sendo cada vez mais difícil de alcançá-la ela tenta usar suas cordas mas elas diminuem e seu corpo começa a se desfazer perigosamente Anasui diz que isso é a prova de que eles nunca vão alcançar o bebê mas Jolene tem a ideia de subir em uma planta e pular em direção ao bebê acreditando que o chão é o limite da habilidade dele ela pula e tenta alcançá-lo com a sua corda mas sente algo puxando então o stand do bebê aparece quase invisível de tão pequeno mas vai puxando e chegando cada vez mais perto de Jolene e consequentemente vai ficando cada vez maior o stand parte sua corda ela percebe que o poder dele está crescendo cada vez mais e talvez ela nunca alcance o chão capítulo 88 despertar parte 4 o stand do bebê verde começa a se mostrar bem mais inteligente usando o crescimento das pedras que se distanciam dele para atacar Jolene e Anasui em um deslizamento no final Anasui percebe que quando o bebê verde se interessa por um objeto ele não é diminuído então jogou uma garrafa perto do bebê e depois usou essa garrafa para prender ele não só o próprio Anasui como Jolene e o stand dentro dela capítulo 89 perseguidor white snake Anasui diz que agora que eles estão sozinhos com o stand ele vai fazer de tudo para matá-lo porque tudo que ele consegue imaginar é que essa criança vai crescer e se tornar um grande inimigo deles Jolene pergunta a Anasui como que eles vão sair dali ele diz que seu stand já mergulhou nas paredes e estava manipulando a estrutura da garrafa para a saída antes de ir até eles apesar de quase serem espremidos eles conseguem sair intactos mas agora temos a prova da maldade sem fim desse bebê ele chuta a garrafa que começa a rodopiar na direção deles e engole metade do corpo do Anasui Jolene tenta destruir a garrafa mas ele diz que vai ser muito pior se tiverem que lutar contra esse stand principalmente se ele estiver livre no meio dessa discussão o bebê verde toca em Jolene e faz eles dois voltarem ao normal bem anticlimax eu sei o bebê começa a passear pelo corpo de Jolene extremamente interessado na estrela de All Star Anasui não entende ao certo o que essa criança quer mas sabe que ele é um inimigo e que deve matá-lo capítulo 90 perseguidor Whitesnake parte 2 FF precisa de uma fonte de água porque nessa forma completamente exposta ela só vai durar mais 30 segundos Whitesnake entra no carro e ele diz que tem algumas perguntas antes de chegar a torneira FF ataca mas ele arranca seu braço e tenta remover seu disco mas ela usa seu braço decepado para atirar em Whitesnake e sair do carro ao sair Puttya pergunta sobre o que ela viu na ala de punição ele diz que pode facilmente ler as memórias dela mas quer saber das emoções e o que ela achou ela diz que ele deveria se preocupar se a criatura ainda não foi morta porque se Anasui achasse que deveria matar ele o mataria sem problemas ele responde que seja lá o que tenha nascido não pode ser morto e apenas quem tem a memória de Jotaro Kujo poderia controlá-lo mas ele percebe que isso era apenas FF tentando distraí-lo e a outra metade do seu corpo estava correndo em direção à torneira mas ela começa a se desfazer porque Whitesnake havia colocado um disco de água fervendo na torneira e nenhum planton sobrevive àquela temperatura FF é completamente destruída e agora não havia nenhum obstáculo Kujo apenas precisa ler seu disco de memória e chegar em Jolini Capítulo 91 Perseguidor Whitesnake Parte 3 Kujo ordena a Whitesnake para pegar o disco de memória de FF mas eles ouvem a voz no rádio chamando por FF Put diz que ela usou o cadáver de um dos guardas para se esconder no corpo dele e também pediu ajuda a voz no rádio continua perguntando e Put percebe que quem está falando é o Weather Report um temporal começa a cair e FF consegue escapar uma deblina começa a aparecer e Whitesnake não tem a menor ideia de onde ela possa estar ele percebe que os sons que ela estava produzindo era uma mensagem em código morse para fazer o Weather Report aumentar a neblina e que o padre era o seu usuário ele usa um pássaro para ver através dele e pensa ter descoberto onde estava FF mas seus ataques mostram que era apenas um espelho d'água criado por ela FF encontra Weather segurando o comunicador enquanto isso Put está contando os números primos e refletindo sobre o motivo das pessoas falharem que acontecia devido ao sentimento de vergonha que tomava as pessoas fracas mas ele não vai ser derrotado a vitória vai ser determinada por aquele que estiver com a posse da criatura que nasceu capítulo 92 o perseguidor Whitesnake parte 4 Weather e FF encontram Jolini e Anasui FF revela que o usuário era o padre Put e eles discutem se deveriam ou não matar a criatura Anasui insiste em matar dizendo que aquela criatura não era humana era quase inferior a um animal ele pede o apoio de Weather mas Weather diz que na verdade Anasui é quem vai morrer e perfura seu peito enquanto parte o rosto de FF Jolini tenta atacá-lo mas ele arranca seu braço e perfura sua barriga porque na verdade quem estava com eles esse tempo todo era Whitesnake pois é por essa você não esperava né capítulo 93 o perseguidor Whitesnake parte 5 Put diz que levou 22 anos para encontrar o caminho para o céu a criatura ainda estava imatura mas se ele seguisse as instruções ele conseguiria reviver os poderes de Jill para o seu próprio benefício mas antes ele precisava assassinar os três e diz para Jolini se levantar então ele diz eu percebi que você podia evitar que meu ataque atingisse regiões vitais mas ela não faz nada então ele mesmo decide ir para cima então Jolini usa seu braço decepado para criar uma algema e agora ele estava totalmente preso a ela dizendo a ele há três coisas que eu quero tirar de você os discos de memória do meu pai o disco que você pegou da FF e a sua vida os dois começam uma troca de socos e chutes e Whitesnake prende outro braço de Jolini na algema ele tenta quebrar os fios mas Jolini prende as fibras diretamente na pele dele ele diz que na verdade ela é quem está realmente presa ela estava tocando nele com os fios da algema o que permitia que ele tirasse parcialmente o disco de Stone Free e agora tudo que ele precisava fazer era colocar o disco entre os dedos e que para ela vencer ela teria que acertar um golpe fatal ao mesmo tempo que protegesse sua cabeça e Jolini simplesmente diz que não entendeu merda nenhuma do que ele falou ele ficou humilhado o capítulo começa com um flashback do Jill e do Pucci praticando atos libidinosos brincadeira brincadeira Pucci e Jill estavam conversando sobre as obras de Da Vinci Jill diz que as obras atraem 40 mil pessoas todos os dias como se fosse um stand que transcende o tempo em seguida ele pergunta a Pucci por que ele não o mata Pucci sabe que ele dorme durante o dia e se ele tivesse seu stand poderia governar o mundo e coloca as mãos nele para remover o seu disco Pucci diz que nunca faria isso porque ele venera Jill da mesma forma que venera Deus Jill se afasta e pede desculpa ele nunca encontrou alguém tão especial quanto Pucci e estava com medo de perdê-lo e para se desculpar ele entrega a Pucci um pedaço do seu osso para ele guardar sempre consigo voltando para a atualidade Jolini diz que a batalha vai ser determinada por milímetros e se ela alcançar esses milímetros ela poderá acertar um golpe final ele faz um discurso meio cheirado sobre andorinhas que se jogam no mar para pegar comida e acabam morrendo e termina dizendo que Jotaro teve uma vida curta o que enfurece Jolini que acaba partindo para cima dele mas ele também havia cravado uma cruz em sua unha o que superou a diferença de milímetros e empurrou o disco de Jolini para fora e acabou bloqueando sua visão mas quando ele pula para remover os discos é totalmente surpreendido por inúmeros socos do Storm 3 Pucci sabia que não era forte o bastante para enfrentá-la então jogou o disco de memória de Jotaro dentro de Anasui e se ele morresse as memórias de seu pai morreriam junto então Jolini tem que escolher entre Pucci ou as memórias de seu pai capítulo 95 Lua Nova o padre renascido Jolini é obrigada a libertar Pucci e ir até o corpo de Anasui e Pucci começa a recitar suas bruxarias para a criança besouro rinoceronte via dolorosa imperador secreto o bebê se aproxima dele e Pucci retira um osso para entregar a ele dizendo agora eu finalmente poderei entrar em seu mundo tio e desaparece junto com a criança no meio do mato Jolini tenta desesperadamente costurar Anasui e começa a chamar pelos guardas para conseguir um médico enquanto isso Anasui tenta falar com FF ela estava se desintegrando e ele morrendo mas ela poderia usar o corpo dele para se curar e entregar o disco para Jolini mas ela precisava viver Jolini via uma alma saindo do corpo de Anasui mas não era uma dele e sim a Diffo Fighters ela falou para Jolini que estava tudo bem e ela estava feliz por poder dar adeus aos seus amigos mas pede para Jolini dizer a Anasui que o corpo dele era apenas dele Jolini diz que pode recuperar o disco dela mas FF responde dizendo que se isso acontecer não vai ser dela e sim de outra FF estava tudo bem e ela estava feliz por Jolini recuperar o disco de seu pai Capítulo 96 Jail Lock House Uchi foi embora da prisão e vai até algumas condenadas específicas para esperar pela lua nova e alcançar o céu Jolini decide que não vai esperar pela fundação espudiu água e que vai fugir da prisão por conta própria no final do capítulo ela se encontra com uma usuária de stand que está enviando uma mensagem de Whitesnake Capítulo 97 ela diz para Jolini que se ela não tentar escapar ninguém vai impedi-la de entregar o disco para a fundação ela se apresenta como Mew Mew e seu stand se chama J.U. Lock House e se Jolini tentar escapar ela vai ser eliminada Jolini poucas ideia dá um porradão nela mas ela consegue desviar e diz que quanto mais Jolini tentar escapar mais estará se aproximando da morte Jolini tenta atacá-la mais uma vez mas de repente estava na sua beliche na prisão feminina com vários recados anotados em seu braço dizendo o que ela deveria fazer e que ela apenas poderia aprender três coisas por vez ela tenta conversar com Gwess para entender o que estava acontecendo e Gwess entrega a ela um diagnóstico médico dizendo que devido ao que ela passou na ala de punição ela está em estado de choque em que só pode aprender três coisas por vez ou seja se ela tem três informações e aprender uma quarta vai esquecer da primeira que aprendeu e assim por diante Jolini sabe que isso é um ataque do stand da Mew Mew e pergunta a Gwess sobre ela ela explica ela era uma quadra da prisão e descreve perfeitamente como é ela mas quando Jolini se depara com ela no corredor mais uma vez se pergunta como eu cheguei à prisão feminina capítulo 98 jail lock house parte 3 resume uma explicação breve sobre esse stand toda vez que alguém encostar nas paredes ou barras da prisão localizadas após a sala de visitas só vão se lembrar de três informações por vez mas as memórias antes disso continuam normais basicamente esse capítulo é a Jolini tentando se lembrar do que ela tinha que fazer ela tem algumas interações com a Mew Mew sem saber quem ela é pega um almoço da Gwess sem querer no final Mew Mew descobre que existe um tal de empório pelas escrituras no braço de Jolini e empório estava sendo eletrocutado dentro de sua sala e precisa desligar a tomada para conseguir sair de dentro do quarto e ir até Jolini capítulo 99 J-Lock House parte 4 Jolini está perambulando por aí sem saber o que está acontecendo até que se depara com Mew Mew no corredor ela lê a anotação na sua mão que diz não importa quem seja não importa quem seja se estiver olhando para sua mão direita dê um ovo nele então ela ataca Mew Mew que consegue escapar e fugir pelo corredor Jolini vai atrás dela mas acaba se perdendo nos corredores e é encurralada por um grupo de guardas nos dois corredores mas consegue escapar desfazendo seu corpo e se prendendo nas costas de um deles os guardas ficam pedavida porque perderam ela e Jolini reconhece a escada que estava à sua frente enquanto isso Emporio está todo ferrado tentando imprimir uma imagem da Mew Mew e Jolini consegue achar a parede para entrar no seu cômodo mas infelizmente ela estava sendo seguida e entregou essa localização gravadia da Mew Mew capítulo 100 Jail Lock House parte 5 Jolini encontrou Emporio ferido eles tem uma conversa obviamente muito confusa já que ficavam constantemente se esquecendo das coisas Emporio sabe que deveria imprimir algo mas não consegue se lembrar do que mas Mew Mew surge atrás deles disparando em Jolini que usa seus fios para parar as balas Mew Mew diz que não importa se as balas são em outras de qualquer forma ela nem vai se lembrar quem atirou Jolini vai para cima dela e percebe que Emporio foi atingido pelas balas Jolini vai para cima dela ainda mais furiosa novamente ela enche Jolini de tiros e diz que Jolini só vai defender 3 os outros acabarão com ela mas Jolini estava olhando para o reflexo da água o que torna todos os tiros um único fato e aproveitou para anotar em seu braço se vingue pelo Emporio capítulo 101 Jail Lock House parte 6 Emporio acorda com a palavra imprima escrita em seu ombro enquanto isso Jolini está simplesmente pé da vida correndo atrás da Mew Mew ela consegue prendê-la com suas cordas mas Mew Mew conseguiu usar o rádio para chamar os outros guardas o que faz Jolini se esquecer quem estava atacando Jolini empurrada a escada abaixo em Emporio aparece perguntando sobre algo que eles tinham que imprimir e entrega a ela um papel com códigos binários e se o Stone Free usasse as cordas para criar uma imagem com precisão suficiente ele funcionaria como uma impressora móvel o Stone Free usa suas cordas e ele cria exatamente o rosto de Mew Mew Jolini pergunta se a própria Mew Mew era inimiga e ela se faz de desentendida o que dá a certeza para Jolini que quebra a cara dessa descabelada na porrada capítulo 102 Jail Break esse capítulo nos mostra os poderes do Pucci que agora estão em transição tanto que ele acelerou o tempo de metade do corpo de um pimpolho uma cena bem estranha inclusive Jolini usou a habilidade de Mew Mew para escapar da prisão junto com Hermes e Emporio capítulo 103 Pucci foi feito de refém por um drogado e no final descobrimos que esse drogado é um dos filhos perdidos de Jill Wether sente através da movimentação do ar que Jolini escapou da prisão e decide que vai atrás do padre Anasui em um momento segura sua camisa e vemos que por alguma razão misteriosa ele está com a marca dos Jostar no ombro algo relevante a ser dito a fusão de Pucci com o bebê verde começou a atrair os filhos de Jill para a Flórida e até existe uma menção sobre Giorno Giovanna falando que ele provavelmente estaria por algum lugar na Flórida enquanto tudo aquilo acontecia Wether e Anasui estão andando pelas ruas e Anasui aproveita para perguntar a Wether sobre sua vida e porque ele tem a mesma marca que a Jolini e o bebê no ombro ele apenas responde que o padre é seu inimigo e por isso vai caçá-lo e matá-lo enquanto decidiam se iam pegar um ônibus ou roubar um carro um senhor que Wether ajudou com seu joelho oferece carona e eles aceitam enquanto estavam no carro eles pegam algumas revistas da Disney e percebem que todos os personagens haviam sumido então temos uma célebre frase de Anasui cadê a porra do Mickey Anasui percebe que havia alguma criatura ali perto e quando puxa a criatura com seu stand ele encontra um Pinóquio que provavelmente fez um intercâmbio em Chernobyl Capítulo 105 Bohemian Repsori Parte 2 Anasui 100% puto pergunta se essa coisa está sozinha ele diz que não e seu nariz cresce como se fosse um tipo de reflexo mas também não estava totalmente mentindo não é como se ele estivesse trabalhando com alguém mas não está realmente sozinho é que 3 dos 7 anões estavam com ele aí a coisa fica ainda mais maluca os anões deformados aparecem junto com o cadáver da Branca de Neve e basicamente eles tem uma série de diálogos estranhos e perturbadores Anasui estava lendo uma revista e ouve no rádio que o Mickey saiu de todos os pôsteres do mundo ele tenta falar com o Weather mas ele não ouve nada e se levanta gritando por Anasui porque pra ele Anasui tinha sumido Anasui vê seu corpo embaixo da caminhonete sendo esmagado e o Pinóquio dos infernos diz que a alma dele foi separada do corpo e pergunta qual personagem ele mais gostava capítulo 106 Bohemian Rhapsody parte 3 o carro bate porque o velho esquizofrênico teve a alma separada também Anasui muito irritado arrebenta a cara do Pinóquio e acha que ele voltou pro mundo real mas sua alma é separada mais uma vez e agora ele tá no mundo da chapeuzinho vermelho um adendo esse estende separa a alma das pessoas quando elas encontram o personagem que elas mais gostam mas quando as almas são separadas o corpo continua agindo de maneira consciente e sim é muito difícil de entender capítulo 107 Bohemian Rhapsody parte 4 Anasui continua procurando seu corpo se metendo em um monte de confusão com a polícia não só com a polícia com o dono de loja gente trabalhando no final do capítulo ele encontra as cabras da história o lobo e os sete cabritinhos e pra piorar ele começa a tomar o papel do lobo nessa história capítulo 108 Bohemian Rhapsody parte 5 enquanto passava pela rua o Éder acabou esbarrando com o retrato vivo de Van Gogh que assim como as outras obras de arte estavam saindo dos quadros Anasui percebe que a habilidade está ativada unicamente pra proteger o padre mas não está tentando atacar diretamente ele e o Éder o que significa que Jolene também estava sendo atacada e ele precisava encontrar o usuário urgentemente a cabra diz a Anasui que a mamãe cabra vai chegar com a tesoura e substitui os órgãos dele com pedra ele fica a pé da vida e vai atacá-lo mas ouve a mãe dos cabritinhos se aproximando e de repente ela já estava em sua barriga atacando ele com a tesoura ele amassa ela no chão mas por ser feita de papel o golpe não surte efeito nenhum um dos anões bizarros diz que ninguém pode mudar uma história que já está escrita e ele teria que seguir o destino do lobo agora mais do que nunca O Éder precisa achar seu usuário Capítulo 109 Bohemian Repsoddy Parte 6 O Éder consegue sentir que o usuário está indo para o norte enquanto isso o retrato de Van Gogh está contando toda a história de vida do pintor o que deixa O Éder bem pé da vida e arranca a navalha da mão dele mas a navalha se transforma em um pincel ensanguentado e sua orelha começa a cair é não faz sentido nenhum não tenta entender Van Gogh pergunta ao Éder se ele também é um retrato e de repente sai um tiro de dentro do pincel que acerta seu rosto de raspão uma referência a trágica história de como Van Gogh tirou a própria vida O Éder usa seu stand para bloquear as estradas e impedir que o usuário continue se distanciando enquanto isso a Nasui está humilhantemente fugindo das cabras ele usa seu stand para atravessar a parede mas acaba atravessando uma janela e se prendendo a um carro da polícia ele pensa estar temporariamente bem mas logo as cabras aparecem abrindo sua barriga enchendo sua barriga de pedras O Éder sente a direção do usuário mudando e descobrimos que ele acabou de embarcar em um avião o que vai dificultar muito mais a vida dele Capítulo 110 Bohemian Rhapsody Parte 7 Úngalo está comemorando freneticamente o caos no mundo ele diz que agora vai proteger o padre com sua vida e é ótimo ver o mundo que o rejeitou caindo no desespero o retrato de Van Gogh lembra O Éder de que o pintor precisou de dois tiros para morrer ele tenta sair na direção da arma mas dá de cara com o Anasui sendo destrinchado pelas cabras e é novamente jogado para a frente da pistola que acerta em cheio sua cabeça e eles começam a morrer da mesma forma que seus personagens Úngalo estava no avião e vê que uma menina está lendo o livro do Peter Pan e percebe que os personagens estão de volta na história porque o Éder fez Van Gogh desenhar um personagem com a habilidade de fazer todos os personagens voltarem as suas histórias e ele e Anasui voltariam para seus corpos ilesos Úngalo percebeu que voltaria para sua vida de merda e acabou perdendo a vontade de viver e além de tudo é dito que Pinóquio não voltou para sua história Capítulo 111 Há quanto tempo Romeu esse capítulo se passa oito horas antes dos acontecimentos com Éder e Anasui basicamente Jolene encontra Romeu seu ex-namorado ele implora por perdão e ela ainda arranca mil maríolas dele em um carro no final vemos que Romeu é uma pessoa boa e deu informações falsas para a polícia não encontrá-las também somos apresentados a outros dois filhos de Jill eles que estavam trabalhando para Pucci Riquel e Donatello Versace Capítulo 111 Sky High Riquel explica para Pucci sobre seus olhos caírem isso começou aos 16 anos e os exames médicos sempre dizem que não tem nada de errado com ele ele começa a suar desesperadamente e Pucci diz que é apenas um ataque de pânico e que ele só está sofrendo porque não sabe o motivo da sua existência e se ele viver para seguir Pucci ele estaria honrando o sangue do seu pai e também diz que Riquel tem uma habilidade desde o dia que nasceu apenas não tinha percebido e insere um disco de stand em sua cabeça que acaba parando com o suor e faz os seus olhos pararem de cair em seguida somos introduzidos a explicação sobre estranhas criaturas conhecidas como Rods Rods significa bastão vara vareta cajado pode significar tudo isso os Rods não podem ser vistos a olho nu mas Riquel ganha a habilidade de controlar essas criaturas Riquel testa essa habilidade porque acerta Pucci fazendo ele perder um dente ele manda Riquel ir embora e aprender sobre essas criaturas que ele controla Jolene Hermes e Emporio estavam em um helicóptero Jolene diz que estranhamente consegue sentir a presença de Pucci em quatro lugares diferentes Hermes fecha uma janela que estava aberta e Emporio diz que tem algo estranho com seus olhos e de repente os olhos dos três começam a se fechar Capítulo 113 Sky High Parte 2 Jolene força seus olhos a se abrirem enquanto Hermes fala pro Emporio ajeitar o helicóptero mas ele não conseguia ver absolutamente nada Hermes diz que tem algo voando ali dentro e Jolene faz uma série de fios que não detectam nada os olhos de Emporio começam a sangrar e Hermes fica pé da vida quando vê que suas mãos estão em tamanhos diferentes Jolene pergunta pra Hermes se elas poderiam derrotar o usuário se soubessem onde ele está e Hermes diz que sim então Jolene se joga com os três pra fora do helicóptero em movimento Hermes consegue ver um Rod se aproximando do seu rosto e destrói com seu stand apenas pra descobrir que haviam inúmeros Rods atacando eles ela se agarra aos fios de Jolene e os três caem na água depois disso seus olhos voltam ao normal Hermes mostrou a eles que os Rods na verdade não eram um stand e sim um organismo vivo e que Held diz ao fundo que sempre que tentava se concentrar suas pálpebras caíam e ficava difícil até pra ele respirar mas agora ele consegue se concentrar sendo até mesmo capaz de derrubar um helicóptero Capítulo 114 Sky High Parte 3 Emporio diz que já viu essas criaturas e ninguém faz ideia do que elas são ou até mesmo como se alimentam e voam sem tocar em nada Hermes não entende o porquê Rickiel se revelou pra elas dessa forma e Jolene diz que elas devem se afastar porque pra ele se manifestar dessa forma provavelmente o stand dele funciona melhor se elas estiverem perto elas começam a procurar pedras pra jogar nele e ele vê que sua moto afundou na lama Hermes lança as pedras em sua direção e elas mudam a direção quando chegavam perto dele mas Hermes havia grudado adesivos nessas pedras fazendo com que elas voltassem pra sua mão e atingissem Rickiel pelas costas ele começa a ficar nervoso por não saber como atacar perdendo sua respiração e suando descontroladamente fazendo ele perder o controle de sua habilidade e os rods se tornarem visíveis a olho nu Hermes estava pronta pra acertar ele com mais uma pedra mas ele encontra a chave da moto o que faz ele recobrar a calma e usar os rods pra controlar e deformar as mãos de Hermes Rickiel faz um discurso dizendo que não via importância na chegada do homem à lua até ter acesso aos rods o que fez ele compreender que o que importou foi a chegada do espírito humano na lua o que realmente importa é a evolução do espírito nada além Emporio diz a Giordine que eles conseguem ver os rods e apesar delas não estarem tocando eles ainda estão sendo atacadas e estavam fazendo sua urina sair ensanguentada e na mesma hora os dedos de Hermes começam a apodrecer e cair Rickiel diz que elas estão tentando impedir a evolução espiritual do padre e por isso vão queimar no fogo de mil chamas capítulo 115 Sky High parte 4 toda a explicação é dada por Emporio mas eu vou facilitar pra vocês basicamente esses rods estão agindo dentro do corpo deles estão roubando o calor corporal e controlando a articulação dos três o que ele usou pra dobrar o tornozelo de Giordine e forçar Hermes a falar nesse capítulo as áreas menos quentes do corpo estão mais propensas a adoecerem e apodrecerem sem você perceber e elas voam e se aproximam do seu corpo sem te tocar diretamente Rickiel diz que não importa se elas sabem ou não ele não os atacou dessa forma para matá-los até porque com esse método ele demoraria demais ele apenas quis deixá-los paralisados para que seus ataques pudessem ser mais precisos então ele lança dezenas de rods na direção de Giordine que ateia fogo em todo o seu corpo ela diz que comparado ao que ela passou isso é perfeitamente suportável se for para impedir o padre mas Rickiel diz que seu espírito é mais forte que o dela e ele consegue sentir a glorificação do seu desenvolvimento capítulo 116 Sky High parte 5 Giordine esmurra o rosto de Rickiel e ele é empurrado para a moto ela se aproxima dele para o golpe final mas ele ateia fogo em si mesmo com a gasolina da moto Hermes diz que ele ficou maluco mas ele responde que ateando fogo em si mesmo ele é capaz de se colocar no lugar de Giordine e achar algum lugar e assim descobrir um lugar onde seus rods tem um efeito nele ela tenta atacá-lo mas o corpo dele se despedaça na sua frente Hermes pergunta o que Giordine está fazendo afinal ele está atrás dela enquanto Giordine continuava atacando a imagem despedaçada de Rickiel e ele diz que usou seus rods para entrar na boca dela e atacar o seu hipotálamo o que danificava sua percepção visual fazendo ela atacar uma imagem atrasada de onde ele estava Emporio diz que Giordine tem que apagar o fogo senão irá queimar até a morte mas Giordine diz que não precisa respirar nem mesmo dos seus olhos assim como ele sabia que ela estava naquele helicóptero ela pode sentir a presença do bebê verde e o padre sentiu que ela escapou da prisão porque os Joe Star podem sentir a presença uns dos outros e com isso ela acerta uma bicuda bem no meio da cara dele capítulo 117 Sky High parte 6 Giordine enche a cara dele de tanta borrada que ele admite sua derrota mas ele adormeceu os nervos do seu corpo então só cairia depois de morto ele agarra o pescoço de Giordine apagando o fogo na sua coluna cervical e ordenando dezenas de rods na sua direção Giordine não para de encher a cara dele de borrada e ambos são empurrados para longe Hermes e Emporio pensam que Giordine foi derrotada mas Riquiel diz que a mesma mão que ele usou para apagar o fogo no pescoço de Giordine foi a mão que bloqueou o acesso das rods à sua coluna cervical e cai no chão completamente derrotado Giordine diz que isso foi apenas uma coincidência na verdade ela nem teve tempo de calcular que as mãos dele bloqueariam o ataque e pergunto por que ele está servindo ao padre e faz um belo discurso sobre coincidências e por que o destino estava ao lado do padre isso foi o que deu motivo para ele existir algo que ele nunca teve antes as mudanças no corpo do padre estavam atraindo outros filhos de Giordine e ele cita o Weather Report alegando que ele também é especial e adquiriu a marca junto com o padre porque ele era seu irmão mais novo Hermes cansou desse monólogo e deu uma porrada no seu rosto dizendo que não deveríamos escutar nada vindo desse otário a única razão pela qual o padre existe é para ela encher a cara dele de porrada sim, nós te amamos Hermes e com isso ele segue em seu caminho até o padre capítulo 118 três dias até a lua nova o bonde da Giordine está perseguindo o put usando Giordine como radar Hermes percebe que eles estão em um hospital e confirma com Giordine se ela está no lugar certo ela diz que tem certeza que ele está ali apesar de não entender a razão antes de entrarem Giordine diz para Emporio que ele deve ficar lá do lado de fora e entregar o disco de memória de Jotaro para a fundação Speedwagon ela entrega a ele o telefone de Rikiel e quase são atingidos por uma ambulância carregando feridos em seguida é mostrado que Anasui e Weather estão no mesmo hospital e Weather pode sentir que tem três Joestars no ambiente Giordine o padre e algum terceiro desconhecido sim, se você está se perguntando Ute se encontrou com os filhos do Jill dentro de um hospital enquanto isso o padre está conversando com Versace na sala do hospital e pede para ele experimentar um pedaço da sua comida para saber se tem mariscos Versace faz uma descrição detalhada da comida e diz que não tem mariscos Ute agradece e diz que está feliz por ele poder ajudá-lo ele diz que apesar de querer ajudar nem entende a própria habilidade então não sabe o que fazer Ute diz que ele não consegue ver a própria habilidade então não pode ser ajudado a alcançar o céu ele deve se unir com sua habilidade mas ele não precisa ter pressa e pode terminar de comer mas quando Versace vai até o prato surge uma criança saindo do bolo ela diz que foi divertido ir para o hospital na ambulância mas seu pai a odeia e foi ele que atirou nela em seguida sai um tiro de onde ela estava e mata outra pessoa do lado de fora da sala capítulo 119 Underworld Hermes não entende ao certo o que aconteceu mas sabe que isso tem a ver com o padre Jolene arromba a porta e vê um túnel enorme no chão da sala de espera ela sente que Ute está se movendo Hermes diz que não era uma boa ideia entrar lá e provavelmente era uma armadilha ela lê a ficha e descobre que a pessoa que estava com Pucci era Versacea que estava no hospital por ter quebrado a perna Hermes diz que ela realmente não deveria ir e que elas deveriam esperar e achar um jeito de prendê-los lá como se fossem coelhos mas Jolene diz que ele pode estar planejando se esconder ali até a lua nova ou usar esse túnel para chegar no cabo canaveral então não tinha o tempo para esperar ela cria um fio saindo do seu ombro e deixa na mão de Hermes e diz para ela puxar caso aconteça alguma coisa Hermes pergunta quantos metros ela consegue criar mas Jolene não responde porque pouco depois de descer no túnel ela estava dentro de um avião com passageiros e um jornal mostrando que aquilo era 21 de julho de 2005 Versace consegue sentir Jolene e vai cortar o fio ela tenta chamar por Hermes através da corda mas ela não responde Capítulo 120 Underworld Parte 2 Hermes consegue sentir que tem algo errado e puxa Jolene que vai para a parte de cima do avião se deparando com Underworld ela tenta atacá-lo mas ele se esconde em um dos buracos e agarra sua corda ele diz que ela está livre para entrar no túnel mas não poderia usar suas cordas ela parte uma parte das fibras que estava presa a uma caneta e vai na direção do pescoço do Underworld Woody diz que diferente dele Jolene pode treinar e amadurecer suas habilidades com o tempo e que ele devia deixar Jolene sair já que atrapalha menos os seus planos Hermes consegue ouvir Jolene por um instante e começa a puxá-la mais forte porém conforme ela vai puxando Sports Max o inimigo de Hermes começa a surgir segurando a sua corda ele se agarra em Hermes e explica a habilidade do Underworld o chão guarda as memórias como se fosse uma câmera digital se lembra até mesmo dos mafiosos que foram mortos em um cano de esgoto ou dos passageiros de um avião em julho de 2005 e a habilidade de Sistente é escavar essas memórias ela parte para cima dele mas acaba caindo no túnel e entrando na memória do avião junto com Jolene a aeromoça diz que o avião vai cair às 21h33 e que elas deveriam se sentar até mostra a cabeça do homem que atravessou sua barriga no impacto e o relógio mostra que são 21h29 apenas 4 minutos para a queda do avião capítulo 121 Underworld parte 3 Jolene pergunta se a polícia iria vê-los mas Hermes diz que mesmo que eles fossem não conseguiriam ouvi-los a aeromoça diz para Jolene não socar o teto e Jolene diz que quer ver o piloto a mulher diz que não adianta e seu corpo começa a ficar com marcas de queimaduras ela diz que seu corpo queimou até a morte e Hermes relembra sobre esse voo alegando que eles deviam de ser fantasmas mas um dos passageiros a corrige dizendo que são memórias gravadas na terra e não fantasmas faltavam apenas 2 minutos Jolene e Hermes olham pela janela e conseguem ver o padre e Versace Pucci diz para ele se apressar porque o Aerial Report certamente estava no hospital mas ele literalmente manda o padre calar a porra da boca e parar de confundi-lo ele havia levado as duas para dentro do buraco e o avião iria cair em 2 minutos então tudo que ele precisava fazer era esperar Hermes pergunta a Jolene o que ele estava fazendo e ela diz que como não podem evitar a queda do avião o melhor a se fazer é atacar diretamente o usuário ela abre a porta e ataca de uma vez Donatello mas na verdade ela ataca o vidro de outra memória de uma aeronave que estava ao lado do avião a corda que Hermes estava segurando é partida e Jolene envia suas cordas para o topo do túnel e pega o rádio de um policial o padre diz que Jolene havia calculado isso desde o começo e agora provavelmente iria usar esse rádio para pedir ajuda dos seus amigos já que ele também podia ser usado para ligações mas uma vez Versace reage com estupidez e manda Pucci calar a boca e ainda diz eu ainda estou vencendo não estou capítulo 122 Underworld parte 4 o capítulo começa com o flashback da vida de Versace que é o seguinte cansado do seu padrasto insuportável ele fugiu de casa aos 13 anos mas sabia que ia acabar tendo que voltar uma hora ou outra enquanto procurava algum lugar para passar a noite um par de sapatos caiu do selo em cima nele eram bem maiores que o seu número mas ele gostou de usar pouco tempo depois ele foi preso por acreditarem que ele havia roubado os sapatos que o famoso ele ia dar de presente para crianças deficientes o juiz perguntou se ele roubou mas ele disse que caíram do céu o juiz achou que aquilo era uma grande balela e considerou uma mentira insultante e condenou Donatello a 6 meses de detenção juvenil ele ficou 4 meses na detenção até o culpado confessar seu crime nesse período ele ficou extremamente fraco mental e fisicamente um dia ele escorregou em um dos campos e sua mão caiu em uma faca que estava enterrada no campo o guarda que regularmente espancava Versace havia escondido essa faca e se enfureceu por ele ter revelado seu segredo apesar do tratamento médico sua mão teve pus e vermes e ele quase morreu desde então ele vive de forma reclusa um dia enquanto linava na parede ela se desfez revelando o cadáver de uma mulher morta há anos ele finalmente entendeu porque sua vida tem sido horrível e não deveria ser grato ao padre por ter descoberto sua habilidade o sangue de Jill corria em suas veias ele já estava perdendo a paciência com Putin e usou sua habilidade para reviver a memória do seu corpo antes da fusão com o bebê verde ele encontra o disco de memória de Weather Report e pode usar essa memória para alcançar o paraíso já que ele também era merecedor Jolene usa seu stand para se comunicar com o Emporio e descobrir algum local seguro do avião para que ela e a Hermes possam sobreviver o jato em que estava Jolene e o avião em que estava Hermes se colidem Emporio explica que independente do que acontecer o avião apenas vai explodir quando se colidir com o chão mas uma vez Putin ressalta as habilidades de Jolene o que deixa a Versace muito pé da vida então questiona você se acha superior a mim Capítulo 123 Underworld Parte 5 Hermes viu o stand indo até os bancos dos sobreviventes e Jolene o acerta usando a carcaça do avião ele diz que apesar dele não conseguir destruir os assentos elas não vão sobreviver elas chegam até os respectivos locais e empurram as memórias dos sobreviventes para longe mas crianças deficientes começam a cair dos assentos e Jolene percebe que elas não são alucinações e sim crianças do hospital que foram colocadas ali Versace diz que mesmo que elas sobrevivam não serão capazes de lutar tendo acabado com a vida de três crianças frágeis seu stand não era forte o bastante fisicamente mas conseguiria lutar contra um inimigo enfraquecido Hermes e Jolene simplesmente não sabem o que fazer enquanto as crianças se oferecem para sair o tempo acaba e o avião explode na colisão Putin parabeniza Versace por ele ter vencido e ele diz que não se sente culpado pela morte das crianças já que Jolene que causou isso quando entrou em contato com o empolio Putin repara em um velho saindo da fumaça um velho com um adesivo no rosto a memória do velho que sobreviveu ao acidente e não importa o que aconteça ele sairia vivo e de dentro dele e a sua réplica saem as crianças do hospital tudo que Versace quer saber agora é onde estão Jolene e Hermes capítulo 124 Underworld parte 6 Jolene escondeu seu corpo dentro da mulher que sobreviveu ele pensa que Jolene morreu mas na verdade ela desfez todo seu corpo em cordas e se escondeu dentro da boca da Hermes Putin diz que agora Jolene está ainda mais irritada e com um forte senso de justiça ele tenta cavar o chão mas Jolene esmurra suas mãos e o enche de porrada e prende seu corpo nas cordas Putin diz a Donatello que o destino de Jolene foi mais forte que o dele mas ele usa seu stand para entregar a Weather seu disco de memória Putin diz que ele não sabe o que está fazendo mas ele responde que tem o direito de ser feliz portanto não pode morrer agora Hermes diz para Jolene matá-lo mas ele diz que elas não podem fazer isso e quando Weather receber suas memórias ele vai ser aliado delas para destruir Putin ele leu o disco e descobriu que Weather não foi preso porque perdeu suas memórias e que ele não se lembra completamente de como usar seu stand e Putin pensou que havia selado essa habilidade para sempre Putin diz a Versace que ele nunca vai invadir o castelo que ele e Jill criaram e Versace anuncia a chegada de Weather Report quando surgem vários arco-íris pelo local como ele bem diz o arco-íris do demônio deve ser o Heavy Weather Anasui vê o Weather ajoelhado no chão e pergunta por que ele está tão estranho capítulo 125 Heavy Weather um paciente reclama com o Weather por estar em seu lugar e ameaça matá-lo um dos médicos tenta falar com ele mas ele o pendura pelo pescoço e enche seu corpo de água até vazar pelos olhos ele diz que está se sentindo muito melhor e Anasui pergunta o que diabo está acontecendo com ele ele acha engraçado o nome citado por Anasui Weather Report e pergunta se ele quer se divertir Hermes deve Versace se desamarrando e vai atacá-lo mas seu braço começa a abrir e dentro dele saem dezenas de caramujos Versace explica parcialmente a habilidade dele no caso do Weather mas eu vou explicar melhor para vocês conseguirem acompanhar certinho basicamente o Heavy Weather altera a forma como a luz do sol chega na terra causando a aparição de uma série de arco-íris caso alguém toque neles essa pessoa começa a sofrer os efeitos da distorção da luz solar o que faz com que eles comecem a se enxergar como caracóis o que pode fazê-los se tornar um caracol gigante ou como nesse caso onde surgem vários caracóis no corpo da pessoa basicamente a alucinação criada pela luz do sol é tão forte que eles começam a se transformar no que acreditam ser Ute diz que essa habilidade funciona independente da vontade de Weather Report e a única forma de pará-lo é removendo suas memórias ou o matando em seguida ele foge e Versace vai logo atrás Jolene tenta alcançá-lo com sua corda mas a habilidade do Underworld se desativa e o grande túnel se transforma em um buraco normal fazendo ela se depararem com os policiais eles lembram de tê-la visto em algum cartaz de procurado enquanto dezenas de caracóis saem de seu rosto Capítulo 126 Heavy Weather Parte 2 Versace descobre que o empório está com um disco e precisa dele para pegar a memória de Jotaro e descobrir como alcançar o céu enquanto isso Jolene e Hermes veem em todas as paredes e até pessoas completamente infestadas de caramujos Jolene tenta puxar Hermes para fora do buraco mas suas mãos estavam se tornando parte dos caracóis e suas costas estavam ficando no formato de conchas elas discutem brevemente se deveriam ou não matar o Weather Report mas elas decidem por apenas remover suas memórias Hermes corre para procurar mas dá de cara com a parede porque seus olhos estavam separados igual ao de caracóis enquanto isso a Nasui estava tentando entender o que está acontecendo com o Weather que estava dando em cima de umas mulheres e até mesmo eletrocutando elas de forma saudável eu espero enquanto elas fazem massagem nas suas costas Capítulo 127 Heavy Weather Parte 3 O irmão gêmeo de Pucci foi roubado por uma mulher que perdeu seu bebê recém-nascido no hospital então ela trocou os bebês na maternidade Pucci conheceu Jill enquanto ele se escondia da luz do sol na igreja que Pucci servia ele reparou que havia algo de errado nos pés de Pucci e achou que tinha causado aquilo mas ele explicou que era uma deformidade de nascença Jill pergunta se ele acredita na gravidade como uma força que une as pessoas pelo destino e o apresenta às flechas dizendo que sempre que quiser vê-lo é só transferir esse sentimento para as flechas e aproveitou para curar sua deformidade na infância quando Pucci descobriu que seu irmão gêmeo havia morrido isso fez entrar em vários questionamentos sobre o destino e felicidade o que gerou seu interesse pelo sacerdócio enquanto limpava a igreja uma mulher foi ao confessionário ele iria chamar o padre mas ela estava tão desesperada e apenas começou a falar ela disse que trocou o cadáver do seu filho por um bebê saudável na maternidade e ela não sabia se deveria contar para o seu filho que ele tinha um irmão gêmeo e Pucci pergunta sobre a família do bebê e ela diz que é o filho do casal Pucci capítulo 128 Heavy Weather Parte 4 Weather salvou a bolsa de Perla Pucci no trem seu nome de verdade era West Bloom Marine apesar de ter sido apelidado de Weather Pucci ainda estava refletindo sobre o assunto e mesmo tendo passado dois meses ele não contou nada a irmã de Pucci contou para ele que estava namorando e após ele pesquisar descobriu que ela estava namorando com seu próprio irmão para evitar a dor de sua irmã ele contratou um detetive particular apenas para fazê-lo se separarem mas não sabia que esse detetive era filiado a uma sociedade secreta com valores totalmente deturpados também conhecida como KKK ao descobrirem que Weather era filho de um homem negro ele chamou os outros membros que espancaram Weather em sua frente e acabaram espancando ela por tentar defendê-lo Perla e West sofreram consequências inimagináveis apenas por decisões de outras pessoas sem nunca terem entendido o porquê disso tudo Weather foi enforcado e Perla se jogou do penhasco pela morte do seu grande amor sem saber que West ainda tinha pulso mesmo que fraco demais para ser detectado Capítulo 129 Heavy Weather Parte 5 Puth ficou completamente desesperado ao encontrar o cadáver de Perla o que mais uma vez o fez refletir sobre destinos e isso lembra do homem que ele encontrou na igreja e que havia falado com ele sobre a gravidade então a flecha que ele guardava entrou no seu peito e atravessou seu pescoço essa parte é meio confusa porque parece que o Jill estava falando com ele mas não teria como ele estar ali mas enfim tem bizarro no nome a vontade de Puth de preservar a alma de sua irmã despertou a habilidade de Whitesnake de armazenar discos Weather por ser seu irmão gêmeo e ter uma ligação espiritual com ele despertou sua habilidade junto com ele e matou o detetive particular após isso ele tentou se matar de diversas formas mas inconscientemente sua habilidade de Stand o protegia e isso o deixava com ainda mais ódio pouco depois começaram a chover caracóis na cidade e Puth era o único que entendia o que estava acontecendo então ele decidiu que deveria eliminar Weather e após isso iria procurar Jill para tirar suas dúvidas ao encontrar Weather ele diz que é seu irmão e rouba suas memórias logo em seguida porque um homem sem memórias era praticamente um homem morto capítulo 130 Heavy Weather parte 6 Jolene precisa ir até Versace mas está encurralada pelas centenas de caracóis Hermes diz que os caracóis estão se reproduzindo e podem dar mais de dezenas de crias ao mesmo tempo e ela já estava começando a ficar mais lenta e seus adesivos não estavam surgindo rapidamente Jolene vê um carro do lado de fora e faz várias acrobacias para chegar nele isso sem tocar nos caracóis ela se prende nos borrifadores de água do teto mas uma torre de caracóis cai em suas pernas e ela é obrigada a se balançar por um outro borrifador o que faz o teto desabar saindo inúmeros caracóis de dentro dele ela lança uma corda para Hermes e fica pendurada no ar mas Hermes diz que não conseguiria aguentar por muito tempo e estava lenta demais para alcançar a porta mas mesmo que alcançasse não conseguiria abrir pela quantidade de caracóis lá dentro o braço de Hermes começa a soltar da parede fazendo-las caírem mas Jolene usa seus adesivos no caso os adesivos de Hermes para duplicar a porta cheia de caracóis e criar uma passagem e o mais importante nesse momento era encontrar Versace Capítulo 131 Heavy Weather Parte 7 Versace estava tentando encontrar Emporio que inclusive passa na frente dele por não saber quem é ele tenta reunir várias informações que não batem com ninguém nas proximidades Emporio está correndo pensando no que deveria fazer e recebe uma ligação ele atende pensando ser Jolene mas é atacado por Versace que escavou a terra para descobrir o número de telefone que Jolene negou ele procura pelo disco mas não encontra absolutamente nada e começa a ficar nervoso não havia vestígio de nada nem mesmo do telefone mas consegue ficar mais calmo ao lembrar que pode perguntar ao solo sobre esses objetos Jolene liga o carro com as suas cordas e consegue entrar nele junto com Hermes mas Hermes repara em uma concha de caracol vazia mas ainda mais importante era que pela direção que Versace estava indo ele estava com certeza atrás do Emporio Hermes reclama da péssima direção de Jolene ela diz que estava muito tempo sem dirigir e por alguma razão seu corpo estava se afastando do banco do motorista e Hermes percebe que na verdade as costas de Jolene estavam começando a se tornar partes de um caracol Hermes diz para ela parar o carro mas até as suas pernas estavam deformadas elas batem o carro em uma árvore que estava a alguns metros de Versace que percebe que elas chegaram e se esconde com o corpo de Emporio Hermes encontra várias conchas de caracóis vazias e percebe um grande problema a quantidade absurda de caracóis espalhadas pela cidade os predadores naturais estavam começando a aparecer Capítulo 132 Heavy Weather Parte 8 Jolene nota que algo se moveu nos arbustos e tenta ir atrás a sua movimentação está muito lenta Hermes diz que elas devem se preocupar com o Emporio mas que os insetos que eram predadores dos caracóis também eram importantes e diz para Jolene puxá-la com a corda os fios de Jolene sofrem com os efeitos da lentidão mas alcançam o arbusto e tentam falar com o Emporio através deles mas o que sai do arbusto é um time de futebol americano e um dos jogadores estava com sua corda amarrada na perna e Jolene é arrastada por ele ele usa sua habilidade para descobrir o que aconteceu com o disco de Jolene ele entende que a habilidade dele tem a ver com guardar itens mas sua atenção é voltada para o jogador que não estava mais amarrado a Jolene em seguida um cano se aproxima dele e de lá de dentro sai Jolene acertando bem no meio da cara dele caso vocês não tenham entendido ela se aproveitou que seu corpo estava maleável como realmente de um caracol e se infiltrou no cano para poder se locomover mais rápido Jolene tenta acertar mais um golpe mas Versace revive uma nuvem de sal que derrete o corpo de Jolene Versace descobre onde Emporio estava guardando o disco de Jotaro e foge Jolene pede desculpa a Emporio por ter usado ele mas diz que eles ficarão bem se conseguirem encontrar Weather enquanto isso Hermes está desesperada pelos besouros em cima dela e Versace ao longe começa a se transformar em um caracol já que Jolene tocou Emporio e Emporio tocou nele Capítulo 133 Heavy Weather Parte 9 Anasui ficou muito pedavida com Weather com toda essa história e ele diz que Anasui deveria matá-lo ele não sabe o que está acontecendo e nem consegue controlar essa habilidade lembra disso ter acontecido há muito tempo e a única forma de parar isso é matando ele Weather diz que Anasui não deveria ir atrás de Jolene pelo menos não agora e diz que vai explicar tudo após derrotar Kuchi que está próximo deles em um raio de 20 metros Anasui decide ajudá-lo pela dívida que tem com FF eles tentam identificar a direção de onde está Pucci mas só vêem caracóis para todos os lados Weather tenta usar sua habilidade para achar Pucci através das correntes de ar mas Pucci conhece sua habilidade e provavelmente estava se movendo sem ser percebido Anasui diz que um carro próximo não possui nenhum caracol dentro mas quando eles se aproximam para investigar a perna de Weather é rapidamente decepada Pucci sai debaixo de um aglomerado de caracóis e ele diz que ao absorver as memórias de Weather ele entende como a habilidade funciona e se sabe como ela funciona não há nada a temer Anasui veio para cima de Pucci mas os caracóis da janela do carro vão até ele e Pucci diz que ele já os tocou então está completamente condenado Capítulo 134 Heavy Weather Parte 10 Hermes diz para Jolene que não tem o que fazer o seu corpo está ficando mais lento e os carros estão cheios de besouros Jolene diz que de uma forma ou de outra eles têm que ir porque se ficarem lá também serão devorados em algum momento Anasui não entende como o padre não é afetado pela habilidade e como ele parece estar controlando a movimentação dos caracóis Pucci diz que arrancou a perna de Weather para que a morte dele seja lenta para que o fenômeno que ele criou acabe com seus inimigos e que ele possa alcançar o céu de repente Weather salta para sua direção com a perna de Diver Down que Anasui havia colocado dentro dele Pucci é acertado pela camada de ar e lançado para o carro Anasui diz que Weather deve ser rápido e ficar próximo dele já que o Whitesnake era de longo alcance Weather tenta mais um golpe mas Pucci usa um espelho para refletir a luz solar em Anasui o que acelera sua transformação e inutiliza as pernas de Diver Down basicamente o Pucci faz um monólogo sobre o que eu já expliquei as pessoas acreditam tanto que são caracóis que começam a virar realmente mas na primeira vez que isso aconteceu ele viu uma senhora andando normalmente sem sofrer nada com isso então ele revela que não está sofrendo com o Heavy Weather porque removeu sua visão então não é efeito subliminar sobre ele Capítulo 135 Heavy Weather Parte 11 Pucci diz que não adianta tentar fechar os olhos porque de qualquer forma o efeito já está na mente e esse fenômeno vai persistir enquanto Weather estiver vivo e aproveita para arrancar outra perna dele Anasui tenta atacá-lo mas é esmurrado por Whitesnake ele tenta matá-lo mas acaba pisando em um gelo de sangue pontiagudo e é mostrado que Weather congelou seu sangue e criou uma espécie de labirinto com os espinhos agora Pucci teria que escolher entre recuperar sua visão ou andar pelo labirinto mas ele usa Whitesnake para controlar a mente de Anasui e usá-lo para achar uma passagem segura enquanto Anasui o guia o padre diz que Wes nunca deveria ter recuperado suas memórias e a sua existência já era amaldiçoada e nesse momento Anasui diz eu estava olhando para o chão e não notei mas está no seu ombro Capítulo 136 Heavy Weather Parte 12 Weather está usando a pressão do ar para fazer Pucci cair nos espinhos mas ele usa seu stand para quebrar os espinhos e lançá-los como dardos isso na direção de Weather acreditando que ele iria se esquivar e alterar a pressão do ar mas Weather não move um músculo e usa o sangue dos dardos para ligar seu corpo com o de Pucci e agora estava com ele em sua mão Weather enche ele de porrada e Pucci diz que manteve ele vivo com a esperança de salvá-lo um dia que isso tudo foi para o seu bem e que ao matar Pucci estaria se matando também Weather diz que Pucci é o pior tipo de mal é aquele que não consegue reconhecer sua maldade ele dispara o golpe final mas ambos são atingidos e lançados para longe pelo carro em que Jolene e Hermes estavam Hermes ficou pé da vida com o Versace por ele ter capotado o carro mas ele diz que havia muita névoa e espinhos no chão e não havia perdido o controle de propósito Jolene sente que havia algo de errado e Pucci sai no meio da neblina dizendo que o destino estava a seu favor e que ele iria ajudá-lo a alcançar o céu com o peito de Weather atravessado pelas mãos de Whitesnake ele pergunta você acredita em gravidade? Capítulo 137 Heavy Weather Parte 13 Jolene encontra Pucci Hermes diz para ela não fazer nada porque ainda estão na forma de caracóis mas ela diz que se matar Pucci será mais fácil desfazer a habilidade de Weather ela desfaz seu corpo em cordas se amarra na roda do carro e acelera em sua direção ao chegar nele ela se distrai ao ver Weather com o peito furado e Pucci se prepara para atacá-la mas é atingido por Diver Down mas diz que aquilo era inútil Pucci havia usado a força do vento para inserir um disco em Versace e fazê-lo mostrar uma memória do passado o que também era uma forma de matá-lo Jolene se desespera ao encontrar o corpo de Weather e diz que deveriam levá-lo para um hospital mas Hermes diz que o vento parou então ele já estava morto Anasui diz que Jolene não precisa se culpar Weather arriscou sua vida por algo que pudesse revivê-lo ele voltou à vida quando saiu da prisão Weather estava feliz e já havia sido salvo isso foi provado quando White Snake deu o golpe final e Weather fez o uso da sua habilidade para deixar seu stand em disco e assim deixando um fragmento da sua habilidade para Jolene Capítulo 138 No Cabo Canaveral Jolene conseguiu entregar o disco de memória do Jotaro para a fundação Speedwagon apesar de todos os problemas Anasui está convencido a dizer seus sentimentos por Jolene e enquanto ela dorme em seu ombro ele colocou um anel em seus dedos mas Hermes avisa que tem jacarés por perto e para se vingar do que eles fizeram com elas na prisão ela joga alguma coisa na cabeça deles o que deixou Anasui bem na vida pensando que ela jogou o anel que estava nos seus dedos Put chegou até a sede da NASA no Cabo Canaveral e seu corpo começa a sofrer mais mudanças mostrando que os objetos e pessoas ao seu redor estavam sendo empurrados na direção oposta Capítulo 139 A gravidade da Lua Nova Faltam 32 horas para a Lua Nova eles decidem que não vão esperar Jotaro chegar e tentar impedir Put por conta própria eles não sabem se Jotaro vai realmente chegar hoje e devem aproveitar que Put ainda está ferido Hermes pergunta a Empório porque o carro não está se mexendo e eles percebem que todos os objetos e pessoas ao seu redor estão sendo empurrados para longe e são atingidos por inúmeros carros Empório não consegue tirar o carro do lugar e Hermes começa a sair pela janela traseira como se o carro deles estivesse sendo empurrado também o carro se vira completamente e todos são obrigados a sair Anasui usa seu stand para prendê-los no chão mas Hermes não consegue segurar neles e é atingida por uma pilastra Capítulo 140 a gravidade da lua nova parte 2 Put começa a sentir a gravidade existindo dentro dele e seu stand já não é mais Whitesnake Jolini tentou desfazer seu corpo para alcançar Hermes mas Anasui disse que se Hermes estiver viva ela vai voltar para eles Empório diz que esse provavelmente é só o começo e que logo mais as coisas vão piorar quando chegar a lua nova Anasui diz que o padre está ferido e podem alcançá-lo se andarem presos nos trilhos eles chegam à aula dos visitantes e Empório pergunta a Jolini se alguma ajuda militar deve aparecer Anasui encontra a cabine de visitantes e Jolini sente Pucci se aproximando em seguida o novo stand de Pucci aparece atrás de Jolini uma forma totalmente diferente atacar ela ela consegue bloquear mas a sua mão fica mais pesada e seus ossos viram do avesso eu vou eliminar você se você não deixar passar dois dias Capítulo 141 Simun eu vou explicar antes para vocês não se perderem tudo o que existe na terra possui gravidade sobre ele e a habilidade do Simun é justamente inverter essa força gravitacional fazendo os objetos virarem ao contrário Simun parte para cima de Jolini e ela tenta acertar um golpe mas ele dá quatro piruletas dá a volta na plataforma e ataca Jolini por trás o que faz eles se afastarem e Jolini perceber que seu cabelo e o tênis de Empório viraram do avesso ele dá a volta novamente Jolini empurra Empório para Anasui e esquiva dos golpes de Simun e acerta uma bicuda na cara dele apesar do seu pé virar do avesso ela percebeu que se acertá-lo duas vezes seu corpo volta ao normal e apesar de ser complicado ela conseguiu descobrir que esse maldito pode ser ferido capítulo 142 Simun parte 2 Anasui diz para Empório subir e segurar nas grades Jolini esquiva dos golpes do Simun mas acaba ficando presa nos pedaços de metal o que faz ela perceber que esse stand não é automático seus ataques são precisos e específicos o que significa que Putin está observando a luta escondido de algum lugar e controlando seu stand remotamente Anasui tenta atacá-lo mas é atingido por pedaços de metal e lançado para longe Jolini desfaz seu corpo em cordas para amarrar Anasui ao mesmo tempo que criou um laço em volta do pescoço de Simun e agora ele não tem força para levantar capítulo 143 Simun parte 3 é mostrado alguns helicópteros se aproximando mas rapidamente são destruídos pelo efeito de expulsão causado por Pote o que responde a dúvida do Emporio se eles teriam ajuda militar Jolini se aproxima para atacar Simun mas ele toca na barra de ferro para mudar a direção e agarra suas cordas invertendo elas e Porio diz para Jolini fugir mas Anasui usa seu estente dentro das cordas e o efeito antigravidade passa por ele ao invés dela e diz para Jolini acabar com esse maldito Jolini vai atacá-lo mas de repente ouve a voz de Pote dizendo que deveria ter acabado com ela no instante que ela pisou na cadeia e então diz que Maria estava destinada a ter um filho que morreria na cruz e ele estava destinado a destruir a família de All Star e estava ali para salvar o seu estende incompleto capítulo 144 Simun parte 4 Jolini tenta atacar Pote mas seu corpo começa a virar em direção ao céu ele diz que a partir de onde seus pés estão a gravidade é revertida então ela não poderia tocar nele ele ordena a Simun a acertar o último golpe e ele golpeia seu coração que é virado do avesso e o sangue que estava indo para o seu cérebro foi enviado para a direção oposta Jolini começa a se afastar e seu corpo é completamente deformado Pote nomeia sua habilidade de Simun mas ele mantém seu foco de não querer poder e sim a felicidade suprema para toda a humanidade e Poreo está desesperado por Jolini mas recebe uma mensagem no telefone dizendo minha filha está viva mas eu tenho a sensação de que ela está em perigo proteja Jolini até eu chegar aí ela deve ter achado uma forma de lidar com a gravidade ela mal está viva mas está palavras ditas por Jotaro Kujo eu não vou manter a compostura amigos que cena é incrível puta que pariu Poreo avisa para Anasui procurar Jolini mas ele sabe que isso significa que Pote também percebeu que ela estava viva e foi atrás dela mas Anasui está decidido que vai matar esse padre capítulo 145 Simun parte 5 apesar de não entender bem Pote sabe que Jolini está vivo mas não entende como ele passa perto de um foguete e um homem pede ajuda ele ignora e encontra uma parte da roupa de Jolini presa na janela Anasui surge atrás dele mas seu rosto é atingido e começa a se deformar e explodir mas na verdade essa pessoa era um turista que Anasui havia mudado sua estrutura óssea para se parecer com ele ele ataca Pote que inverte seu próprio rosto e diz que Anasui é mais insignificante que Sam Wukong uma coisa de asiático que eu não entendi e eu não vou procurar saber o que é ele ataca Anasui mas se distrai com as mãos de Jolini em seu rosto mas não consegue achá-la apenas as pegadas de sangue e percebe que ela está gravemente ferida e deve acabar com isso agora capítulo 146 Simun parte 6 Pote persegue Pote persegue Jolini até uma sala e ele sabe que vai matá-la vai acabar com o espírito de luta de Anasui e Jotaro o que facilitaria mais ainda alcançar seu objetivo ele joga uma garrafa de querosene para incendiar a sala e Jolini se revelar ela agarra seu pé através das grades Pote tenta atacá-la mas não consegue vê-la ela agarra seu pescoço e ele diz que sabe que ela está ferida e fará de tudo para vencer e usa a reversão nos seus pés para atrair os objetos pegando fogo até ela seus braços soltam e ele usa seu stand para atacá-los e dobrá-los mas ela os coloca no formato de uma fita de móveis Jolini se revela mostrando que todas as partes atingidas por Simun foram colocadas nesse estado mas uma vez ela o ataca e atinge seu pescoço que ela transforma numa fita inutilizando a habilidade de Simun uma explicação mais clara a fita de móveis é uma forma que não possui superfície ela não possui o conceito de dentro ou fora então não é afetada pela antigravidade capítulo 147 Simun parte 7 Pote fala sobre sua admiração sobre o primeiro homem que comeu um cogumelo afinal ele não sabia se morreria ou não e pergunta Jolini se ela sobreviveria a um ataque no cérebro Simun vai pra cima dela mas acerta apenas uma parte da sua cabeça que Jolini rapidamente transforma Pote explica que não está esperando uma oportunidade ele sabe que as coisas começam a voar e cair ele estava esperando o destino conceder alguma coisa ele vê o corpo de um guarda se aproximando e entende que agora era sua chance ele toma a arma do seu bolso e dispara vários tiros em Jolini alerta de cena épica que vai arrepiar até onde vocês não tem pelos o tempo congela e Jolini é tirada da frente das balas uma lança repentinamente está cravada na parede e Pote não entende o que está acontecendo os punhos de Star Platy acertam em cheio a cara desse maldito que ele cai aos pés de Hermes com uma lança na mão essa lança foi enviada pela fundação e ela duplicou essa lança independente de qualquer coisa as duas partes da lança sempre se atraem e Vorel diz que eles finalmente o alcançaram e o desejo de Pote nunca seria realizado mas Pote diz que o destino estava apenas o testando e começa a flutuar em direção ao céu ele diz que a gravidade está usando como centro e agora ele entendeu o que o Jill queria e não precisava esperar a lua nova para alcançar o céu capítulo 148 Simun parte 8 Pote continua flutuando e percebe que se encontrar a posição certa ele vai conseguir completar o seu stand Jotaro diz para Hermes pegar a arma e atirar nele ele diz para Jolini se segurar nas grades e repara o quanto ela cresceu Hermes dispara e no momento em que Simun defendeu Jotaro parou o tempo e pegou a lança de Hermes para jogar na direção dele porém Pote se move por um instante no tempo parado e agora sabe da lança o tempo volta a correr Pote consegue refletir as balas e o arpão pega de raspão em seu rosto a nave espacial começa a flutuar junto com Pote e esse desgraçado se infiltra na cabine de comando Jolini percebe que ele não está tentando fugir e provavelmente descobriu alguma forma de ativar sua habilidade antes da hora Pote começa a citar algumas palavras em inglês e diz que os Joe Star estavam o empurrando para o seu destino e consegue finalmente sentir a posição Anasui surge do seu lado pronto para atacá-lo e impedir o seu processo mas de dentro do seu braço surge um outro stand e Pote diz que não há mais Simun e a era divina chegou Capítulo 149 Made in Heaven Anasui tenta atacá-lo mais uma vez mas é completamente cegado pela luz em ascensão de Pote após um clarão todos acordam no pátio eles veem o jornal noticiando o que aconteceu Jolene encontra Anasui ele agradece a preocupação mas diz que o mais importante é encontrar o padre Jotaro diz que a nave está no mesmo lugar mas eles se moveram 200 metros Hermes contesta dizendo que não se lembra de ter sido jogada e Anasui diz que o efeito gravitacional já havia passado porque esse mundo não existe mais Jotaro consegue sentir Pote no aeroporto mas não sabe exatamente onde e relembra dele ter conseguido escapar do arpão no tempo parado Hermes insiste que eles deveriam ir atrás do padre mas Jotaro disse para ela ficar por perto onde eles tinham vantagem em seguida uma chuva se inicia e passa no mesmo momento a porta automática fecha na perna de Hermes ela consegue soltar a perna e percebe que as portas estão abrindo e fechando muito rápido Jotaro percebe que repentinamente ele estava seco uma pedra escorregue e cai nas costas de Hermes bem rápido mais do que o normal desgraça é pouca bobagem o jornal noticia os eventos mas o entrevistador diz que já era horário comercial e de repente o sol já estava se pondo capítulo 150 Made in Heaven Parte 2 por alguma razão o mundo está completamente acelerado apesar dos seres vivos não sofrerem com isso tudo ao seu redor está inexplicavelmente mais rápido muito mais rápido do que deveria e isso é mostrado como uma bola de beisebol no alto que arrombou o rosto de um jogador o homem é completamente congelado ao entrar no congelador e um helicóptero não consegue ter noção da velocidade de pouso e explode ao cair no chão Jotaro percebe que seu relógio está correndo mais rápido e todos percebem o que está acontecendo o tempo está correndo mais rápido e provavelmente Pucci é capaz de se mover no fluxo do tempo Jotaro diz que é melhor eles correrem e percebe que Jolene está aterrorizada porque eles não fazem ideia de onde ele pode estar ele para o tempo e consegue ver Pucci na coluna mas o tempo volta a correr rapidamente Anasui usa seu stand para levá-lo para o teto e diz que também está determinado a proteger sua filha e apenas quer poder se casar com ela capítulo 151 Made in Heaven parte 3 Jotaro obviamente fica muito puto com isso mas Anasui faz uma declaração muito fofa o último dos românticos ele diz que Jolene não vai se apaixonar por ele de uma hora para outra mas ela é a luz que brilha no coração dele mas Jotaro diz que não entendeu porra nenhuma tipo não entendeu nada do que ele estava dizendo mas Jolene os interrompe dizendo que todos devem se juntar Jolene diz que fez uma barreira de fios para saber quando ele iria se aproximar ele explica que ir para o telhado foi uma boa ideia e que nesse momento dois minutos equivalem a duas horas então um objeto a dez quilômetros iria se mover como um trem-balo apesar disso o padre sabia da habilidade de Jotaro de parar o tempo então ainda estava relutante em atacá-los e provavelmente ainda queria testar o seu stand Jotaro para o tempo e verifica os arredores para saber onde Putty está e apenas nos últimos milésimos ele vê Putty escondido nas palmeiras mas já era tarde demais quando o tempo volta a correr Putty já estava atrás deles Jotaro tentou atacá-lo mas não era páreo para sua velocidade e sua garganta é cortada capítulo 152 Made in Heaven Parte 4 Jotaro para o tempo e percebe que Anasui usou seu stand para impedir que a ferida fosse fatal mas ainda não tinha tempo suficiente e ele precisava de alguns segundos de intervalo para conseguir parar o tempo outra vez o tempo volta a correr e Putty é obrigado a mudar a direção pelos socos do Star Platinum Putty conclui que ele deve matar Anasui primeiro e diz que sua habilidade vai continuar acelerando o tempo cada vez mais Emporio enche ele de tiros Jolini diz que isso é à toa mas ele explica que mirou nas paredes do outro prédio e que as balas tinham um adesivo da Hermes ela remove o adesivo e diz para todos se segurarem enquanto estão no ar Anasui diz para ele dar mais um tiro com o adesivo na direção do oceano porque lá eles teriam alguma chance de matar o padre Capítulo 153 Made in Heaven Parte 5 Putty foi mais rápido do que eles e alcançou o teto que eles estavam indo Emporio atira nas outras pedras do oceano e Anasui explica seu plano seu estende está dentro do corpo de todos então ele pode protegê-los caso o padre ataque eles por isso ele seria a primeira vítima assim que o padre atacar ele vai enviar um sinal nos nervos de Jotaro que vai congelar o tempo e assim vai ter uma chance de matá-lo Emporio diz que isso é suicídio mas ele diz que estava com muita sorte nos últimos tempos então talvez conseguisse sobreviver de alguma forma e isso aumentaria a chance de Jolene se casar com ele Jolene diz que vai aceitar não por estar desesperada mas ela vê esperança no plano de Anasui e acha que esse é o caminho que deve ser trilhado eles caem no oceano e a movimentação da água torna mais fácil para eles verem a movimentação do padre o sol nasce mais uma vez e eles percebem que o tempo está correndo cada vez mais rápido Anasui é atacado e envia o sinal para Jotaro que imediatamente para o tempo ele agarra o braço que perfurou o peito de Anasui determinado a acabar com isso mas percebe que era o braço do estente da sua filha que Pucci usou para atacar Capítulo 154 Made in Heaven Parte 6 o mundo continua sendo afetado pela aceleração massiva do tempo e nos jornais até vemos físicos discutindo se isso realmente estava acontecendo ou não até porque tem outras opções né óbvio Jotaro continua indo na direção de Pucci para atacá-lo mas ao se aproximar dele percebe que inúmeras facas foram na direção de Jolini da mesma forma que Jill fez com ele no passado ele retira as facas da sua direção e volta para Pucci mas isso fez atrasar dois passos Pucci diz que a linhagem de All Star sempre teve força em seu sangue mas também teve suas fraquezas e a filha de Jotaro é uma delas ele corta os braços de Hermes ao mesmo tempo que parte a cabeça de Jotaro e ainda assim Jolini acaba sendo atingida por uma faca agora só restava Emporio Pucci confronta ele dizendo que ele precisava acabar com tudo isso Emporio aponta a arma para o seu rosto e ele diz atire em mim e poderá partir desse mundo como um mártir capítulo 155 Made in Heaven parte 7 algo puxa Emporio para dentro da água e Pucci é atacado por Jolini ele entra na água para procurá-la ela diz que Pucci pode até estar rápido mas debaixo da água nessa distância não seria possível alcançá-los Emporio diz para Jolini subir no confinho junto com ele mas ela diz que não pode Pucci sempre sentiria a presença dela e Emporio nunca estaria seguro e ele deveria viver pela esperança daqueles que morreram ela abandona Emporio e vai para cima de Pucci para ganhar tempo mas assim que dá a cara com ele Jolini é completamente desmembrada o sol já está tão rápido que parece um cometa e os ponteiros dos relógios estão invisíveis de tão rápidos agora Emporio estava completamente sozinho capítulo 156 Made in Heaven parte 8 um homem em uma loja tenta reembolsar sua TV mas o dinheiro se decompõe assim que alcançou suas mãos e agora até mesmo os organismos vivos estão sofrendo com as mudanças as roupas de Emporio começam a se decompor e toda a geografia do mundo começa a mudar Emporio é sugado para a direção de um clarão e de repente aparece na prisão ele não entende o que está acontecendo e vê um guarda discutindo com as prisioneiras já que de repente elas estavam peladas ele estava no corredor da sala de visitas e consegue ouvir Jolene e Jotaro discutindo ela diz que aguenta uma sentença de dois anos por roubo e não precisa da ajuda dele Kuchi aparece e explica que o tempo alcançou seu limite e o que aconteceu foi que o universo completou seu ciclo e agora surgiu um universo novo completamente diferente não havia mais Jolene Hermes Anasui ou Jotaro suas almas estavam mortas e não podiam mais haver interferências do passado nessa nova era e vai pra cima de Emporio Capítulo 157 Made in Heaven Parte 9 Kuchi começa a perseguir Emporio pelos corredores da cadeia mas ele consegue atravessar os cômodos com a sua habilidade Kuchi diz que a humanidade finalmente alcançou o futuro desse novo mundo todos naquele universo já memorizavam e alcançaram todos os fatos então já entendiam seu próprio destino e isso era a felicidade mesmo se alguém souber que irá morrer amanhã essa resolução iria fazê-lo morrer feliz e era isso que o seu Made in Heaven ansiava Emporio continua fugindo e percebe que deixou sua arma no oceano essa distração o faz pisar em uma vassoura que acerta seu rosto e o derruba na escada ele diz que o único jeito dele derrotar seu destino é matando Emporio e ele não tinha mais nenhuma escolha além de se esconder no espaço entre as paredes ele dispara o golpe final contra Emporio que se enfia em uma das paredes e usa a mão de Kuchi para introduzir o disco de stand de Weather Report em sua cabeça ele diz que o destino realmente não pode ser mudado e por isso ele obrigou Kuchi a mudar o destino para ele a habilidade de Weather foi selada em um disco e Jolene confiou isso a ele capítulo 158 What a Wonderful World Kuchi volta a acelerar o tempo e diz que vai destruir Emporio independente da sua habilidade era o seu fim ele ataca Emporio mas suas veias começam a explodir e ele é jogado para o chão Emporio explica essa habilidade dormente de Weather Report o veneno mais mortal para os seres vivos que é o oxigênio se ele passar de 40% na atmosfera ele se torna completamente letal essa quantidade poderia até mesmo corroer ferro e aos poucos a consciência de Kuchi iria se dissipar e o veneno entraria cada vez mais em sua corrente sanguínea Kuchi implora para que Emporio pare se ele morresse naquele momento o plano de Deus seria em vão e o destino da humanidade seria mais uma vez mudado Emporio diz que ele perdeu para o destino o verdadeiro caminho do destino era de acordo com a justiça e explode o seu crânio matando de uma vez por todas em Rico Pucci o universo mais uma vez é reescrito Emporio estava no ponto de ônibus ele ouve uma passageira discutindo com o motorista por ter notas grandes demais Hermes desce do ônibus para trocar dinheiro no posto ela pede troco para Emporio e pergunta se ele tem troco o ônibus vai embora jogando sua mala no chão ela fica bem pedavida por Emporio ter demorado mas o casal oferece carona dizendo que precisava do dinheiro para a gasolina Hermes recusa a princípio mas começa a cair uma tempestade o casal insiste para eles entrarem eles se apresentam como Irene e Anaquise ela diz que eles estão visitando seu pai e se ele permitir eles pretendem se casar Irene pergunta seu nome e com lágrimas nos olhos ele diz meu nome é Emporio ele vê a marca dos Jostas no ombro dela e entra no carro junto com Hermes ele avisa que tem mais alguém pedindo carona e podemos ver que é o weather acenando Anaquise recusa de primeira mas Jolene o convence a parar de alguma forma mais uma vez todos eles estavam juntos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri